E é isso aí, gente. Estamos de volta. Mais um Papo nas Estrelas. Pra quem não conhece, o nosso projeto é o seguinte. Eu sou o único tracker da mesa e estou iniciando as pessoas não-trackers nesse mundo. E nossa jornada é assistir Star Trek do primeiro episódio até o último. Numa jornada de aproximadamente 7 anos. Uau! Ou 14 anos, na verdade. 14, eu acho. Mais longa que a primeira jornada da série clássica. Um erro de cálculo meu aqui. São 14 anos de projeto. Vamos ver se a gente chega vivo até o final. Uau! E o episódio de hoje é Mirri. Um episódio da primeira temporada da primeira série de Star Trek. E a gente já volta. E aí E aí E aí Amém. 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 Então é isso aí. Estamos de volta, gente. Vamos falar hoje sobre Mirri. Um dos fãs favorites aí também dos trackers, dos fãs de Star Trek. E... Vamos lá. Eu sou o Japs. Eu sou o Deep Ovilho. Daniel Levy. Daniel Osinho. E Newton Uzeda. E vamos lá. O que vocês acharam de Mirri? Meu Deus. Olha, acho que antes da gente começar a história, a gente pode todos chegar num acordo de que uma coisa mais assustadora da galáxia ainda são crianças. Fato. Sim, cara. Fato. No Silent Hill tem dois lugares que eu não entro de jeito nenhum. Hospital e escola. Ponto. Que preconceito com as crianças, gente. As risadinhas de criança assustam. Não são todas as crianças que são pequenininhas. Não, mas é o mínimo que você espera. Cara, você tá num lugar escuro, completamente escuro. Você vê uma criança, é merda. É merda. Eu fujo. Mas as crianças são anjos. Não todas. Há exceções. Acho que tem as exceções. mas a maioria nunca meta. A gente não pode nem conhecer. As melhores crianças são os nossos filhos. Os filhos dos outros. São todos os outros. Meu filho é um... Beijo, filho. O seu filho, né? Não, não. Só muita quem faz. Genial, cara. Essa eu não conhecia. Nossa, o nosso programa precisava deste nível de piada. Essa eu não conhecia, cara. Sério mesmo. Piada de cocô é sempre bem-vindo. Sempre. Always. Oh my. Oh my. Mas só pra encerrar, eu não acho que criança seja anjo. E o maior de todos os demônios era um dos maiores anjos, né? Então, cuidado com essa afirmação sua. Imagina. Bom, bom, bom. Bom comentário. Profundo, profundo. Muito mais profundo do que eu esperava vir desse seu cantinho aí da mesa. Não, mas vamos lá. Sério. Miri começa com eles chegando, eles descobrindo um planeta. Ah, eles recebem um sinal, né? Eles recebem um sinal. E vão se aproximando desse sinal. E o Spock chega pra fazer a análise de que tipo de planeta que é esse, né? Quando eles chegam. Aí ele fala que é classe M. Classe M. E... Respirável, né? Tem atmosfera baseada em... Tem oxigênio, tem mais ou menos a mesma proporção que a Terra. Nossa, talvez. Tem dividido num número X de continentes e tal, hein? A força gravitacional é relativa. É relativa à Terra e tal. Quando eles chegam perto eles descobrem que tipo é uma cópia da Terra. Só que nos anos 60, né? Outra Terra, mas não a Terra. Inclusive, eles veem que é uma cópia fiel. Só que décadas e décadas atrás. No caso deles, séculos. No caso deles, séculos. Nossa, verdade. No primeiro momento eu já me recorrei assim, Velho Oeste. Os filmes de Velho Oeste. Todo... Um cenário muito parecido. É... 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 Bem... Urbaninho assim, né? É... É bem desértico, de uma certa forma. Eu já imaginei dois caras saindo, um de cada lado, pegando a pistola. Chão de terra batida. Ah! Eu acho que o que mais chamou atenção, o que mais diferenciou de uma cidade urbana mesmo e de uma cidade de Velho Oeste, é que o chão não é asfaltado, tem terra... Tem os caras e tal. Tem os caras e tal. É, tem os caras. O que... Que já meio que dedura a década que eles estão, né? A cidade interior, né? É. O pior de tudo é que ele não dá nenhuma explicação depois do episódio. De onde surgiu isso. É, né? Verdade isso. Eles... Tem que... Jogam esse tema e parece que não... Ah, não precisa desenvolver isso aí não. Deixa quieto e... E passou seco, assim. E aí no episódio não tem nada, mas depois nas explicações, nos livros, eles têm duas teorias do que pode ter acontecido. Você chegou a ver isso? Eu... Você me falou uma. Você me falou uma. Falei qual, então? Você me falou o que acontece com a... Não, não. Isso é outra história. Isso é outra história. Não é essa, gente. É a história da formação da Terra. De como se formou. A primeira que é do universo paralelo. Realmente de um universo paralelo que surgiu e botou ali. E a outra foi de uma galera de colonos que saiu 500 anos atrás e achou esse lugar e ficou lá. Ah, eu tenho... Mas... Casa de campo, né, pessoal? Não, mas o que é mais estranho é a formação dos continentes. É a mesma, né? Tudo é igual. Eu tenho uma teoria pra isso. Eu acho que eles chegaram num ponto tão distante do universo, mas tão distante, que o universo perdeu as ideias de como fazer coisas novas. Eles usaram a mesma skin da Terra. É, tipo, é como se fosse isso. O universo ficou sem ideias. Acabou as ideias. Eu acho que tem um nome por trás disso. Sim, Google e Googleplex. Né? Se o universo for de um Googleplex de tamanho, mais ou menos, existe uma grande possibilidade de você encontrar doppelgangers. Né? Porque o... Como é que o nome, cara? É, é brutal, cara. Nossa. É porque o agrupamento quântico, tipo, ultrapassou o limite de... Não, eu... Estou à escala, voltou pro zero, é isso. Algo assim. Tipo, voltou. Mas a teoria dos grandes números, que tem tanto planeta por aí, que vai... Ah, existe uma grande chance. Tá, é uma chance em um quintanzilhão de acontecer isso. É uma chance em um Googleplex. É, mas como tem milhão de planetas, tem zilhões de planetas... Isso, zilhão é o termo técnico. Na verdade o termo técnico ainda é Godzilhão. Godzilhão. Então o grande é o Godzilhão. Mold elevado a mol. Nossa senhora. É coisa. É, eu tenho um nome por trás disso daí. Zlart Bart Flast. Total, tipo... É a Terra 3, cara. Não é importante. É a Terra 3. Não é importante. Esse nome não é importante. Esse nome não é importante. Eu tenho uma outra teoria que eu tenho, que isso é meu, que eu até tenho que pedir desculpa pro Daniel. Porque eu falei, não vamos usar teoria quântica porque eles não sabiam direito que era isso na época, né? Mas... Até hoje não sabem direito que era isso. Até a gente... Eu não sei porque... Eu só pego, vou no Google... Eu sempre faço conta de gênio. Alguém disse que faz sentido. Eu vou acreditar nisso. Eu vou me basear no sentido que faz pra aquela pessoa, tá ligado? Relaxa, eu só sei porque eu sou um gênio. Se não. Aham. Que é uma teoria do... Eu tenho um nó de confete aqui. Que é teoria do que você tem átomos e elétrons que você afeta um e o outro também é afetado, não importa a distância. Ah, sim. Nossa, loucura aí. Eles fizeram esse teste, inclusive ele foi reproduzido, acho que na Bélgica, no supercelerador deles, e que quando você movimentava, acho que era um próton, o outro se movimentava sem aplicado nenhuma força também. Isso faz uns 15 anos, cara. Eles falavam uma coisa de que, às vezes, o próton do elétron não tá necessariamente em órbita, né? Mas pode estar... Godzilhões de quilômetros... Ah não, eles estavam separados. E não é que é uma órbita gigantesca que a gente não consegue prever a órbita, traçar a órbita. É, não é isso. Realmente é desconexo. É, realmente é desconexo. Então, eles falam de enquanto um tá vibrando de um lado, o outro tá vibrando do outro também na mesma frequência, harmonicamente. Não importa o quanto você separe eles, eles vão continuar vibrando. Se você afetar um, o outro vai ser afetado também. Então eles estão querendo usar isso pra fazer transferência de dados, né? Porque se um movimenta assim pra fazer um e o outro movimenta assim pra fazer zero, então, tipo, dá pra fazer uma cópia, fazer transferência de dados. A internet sem latência. Genial, cara. A internet sem latência. Ó, adeus. Sem lag nos jogos. Talvez... A gente precisa desenvolver isso urgentemente, né? É, quem sabe a gente faz um beam up, Scotty? Quem sabe a gente faz um desses? Ó, adeus. Esse bug aí tem que corrigir no próximo update. Na galáxia porque é do universo que porra. Bom, e tudo isso eles acham a Terra igual. Ok, existe uma Terra igual e quem nomeia a Terra igual é a Janice, né? Ela é a primeira que dá o estalo lá e ela fala, meu, é outra Terra. É verdade. Secular Earth. É, another Earth. Não, ela fala... Não, ela fala... Não, ela fala Earth. Não, ela fala Earth. E aí o Kirk fala another Earth. Ah, ok. É verdade, porque o setor estelar tá completamente diferente, mas não é aqui. É, realmente é muito longe. Tipo, a Terra tá no outro ponto da galáxia. É no outro ponto da galáxia, mas ainda é a mesma galáxia. Ainda é a mesma galáxia. Então, mas, bom, existe a possibilidade, né? Existe uma possibilidade. É no outro canto da Milky Way, vamos colocar assim. Da Milky Way, é. O que diz muito respeito do treinamento que é necessário pra estar numa nave, né? Tem que manjar a geografia. O nível de... Não, o nível de... É... Do currículo dessas pessoas. Porque ela é a ordenança, né? Tipo, ela é a... Na teoria, ela é só a menina que leva a comida pro Kirk, que leva os relatórios pro Kirk e tal. Uma secretária, né? É uma secretária do Kirk. É uma secretária do Kirk. É uma que leva o jantar e pra perguntá-lo. Exato. É tipo mamãe, né? Tipo mamãe. É, ela tá lá pra... É... Cuidar do Kirk, vai. É secretária, vai. É secretária do Kirk. E a secretária do Kirk, a gente já viu em outro episódio, agora não lembro qual é o episódio exatamente, mas o Kirk deixa a nave no comando dela por um tempinho. Ó, Janice, cuida aí! A nave tá no teu comando. Tipo, ela tem capacidade, tem conhecimento necessário pra cuidar da nave se necessário, né? Pra deixar ela na inércia, sei lá. Pra ver o nível dessa galera que tá aí, né? Eu acho que ele faz lembrar no primeiro episódio, no The Cage, quando o Capitão Pike fala... Então acho que eu vou ter que colocar... Aliás, você vai ter que ficar aqui como a menos experiente comandante dessa nave. Mas você vai ter que assumir. Não, não. Ele vai pra número dois... Pra número um! Você é a segunda em comando, então eu preciso de você aqui. Aham, é. É nessa parte que ele fala? Que ela é menos experiente. Quando ele tá descendo, ele vai criar o waiting pra descer. Isso. Mas ele fala que ela é menos experiente. E aí ela faz uma cara assim, tipo, eu queria descer, né? Aquela cara de... por que ele me chamou pra brincar, né? Eu quero ir pro play também. Também quero descer pro play, é. E aí ele fala, não, mas eu preciso de alguém experiente aqui na nave. Ahn... É que eu achei que alguém em comando... Aliás, um comandante com menos experiência vai ter que ser você, tá ligado? Porque... eu entendi isso. Não, ela é o maior patente. É, tanto que ela é imediata, né? Ela é logo abaixo do Pike, assim. Ela tem, na teoria mesmo, a capacidade de comando do que Pike. Ela só é um posto mais baixo. Eu resolvi errado, então? Numa tripulação que tinha o Spock. Numa tripulação que tinha o Spock, exato. É, mas era o Pike, né? Então na época do... O Spock era muito mais inexperiente ainda, né? Sim. Tanto que agora, na época Kirk, na gestão Kirk, na Enterprise do Google, o Spock é o segundo em comando, né? Gestão Kirk. Estão evoluindo aí nesses X anos aí. Gestão da cidade. 13 anos, né? É, acho que um pouquinho mais, porque eles já estão na Enterprise há um tempinho. Hum... Ah, tá. Os eventos... E tanto que... É... Entre... É, não. Do Pike foi direto pro Kirk, é. Mas... Eu não sei se, tipo, o Pike saiu da Enterprise do dia... Foi 11 anos que eles ficam na Terra. No dia seguinte, o Kiko já tava lá. Oh, galera, então vamos fazer alguma coisa. Ou se a nave ficou um tempo parada. Eu não sei. Eu realmente não... Não sei se é definido isso em algum lugar. Mas, enfim... Eles... Começam a andar por esse planeta, essa nova Terra, eles descem e um... Acho que um... E desse mundo ela era legal, né? McCoy, a James... Desce só os tops, assim, né? O Spike... O Spock... O Spock! O Spock! O Spock! O cachorro do Spock desceu... A minha tartaruga. Eu tinha uma tartaruga com esse nome. Viajei, viajei. Viajei o Spock e o Kirk. Eu achei muito bonitinho. E a James e dois vermelhinhos. Os quatro juntos, assim. É a primeira vez que a gente tem os quatro juntos. Vai ter molho de tomate nesse planeta, hein? Ou pra ver o quanto que a James é foda também. Porque ela é de vermelho, ela desce no planeta e volta pra nave. E volta pra nave. E a James tava de vermelho nesse episódio? Ela tá sempre... Olha, ó. Ela é vermelhinha. Ela tá sempre de vermelho e cai tão bem, né? Porque ela é operações, né? É. Ela é operações. Ela faz parte das operações. Ela é bucha. Ela é a melhor... Só essa, né? Ela é a melhor... Das operações, olha. É isso. Tá uma honra das operações. A melhor dos operações. A melhor, né? É. A melhor. Porque a Hura é a Hura, né? Aliás, faltou a Hura nesse episódio, né? Faltou a Hura nesse episódio. Alguém tinha que controlar, né? Não, mas acho que tinha muita mulher nesse episódio pra ter a Hura. É. Agora, vocês já pensaram nisso? Se tudo desse errado e todo mundo rodasse lá, a Hura é comandante. A Hura ia... É. A Hura do comandava a nave. É verdade. Aliás, nesse tempo todo que o Spock e o Kirk estão no planeta, quem tá rodando a nave lá em cima é a Hura. Uhul. Não é o Sulu? Ela é a terceira Hura. Ela é a terceira Hura. Ela é a terceira Hura em comunicação. Ah, ela que é a number one, então, na parada, né? A number two, aliás. Ela é a number two, né? A number two. A number one é o Spock. O Spike. O Spike, é. O Spike, é. Eu tinha uma tartaruga. Ah, meu nome. E aí eles vão andando, eles ainda comentam, nossa, é uma cópia perfeita da Terra e tal. Eles estão impressionados com o que fizeram ali. E eles andam e já vem um triciclo daqueles bem típicozinhos da década de 60, todo destruído ali no meio da rua, numa pilha de sujeira ali e tal. Degradação total, né? É. A gente vai colocar a foto num framezinha assim, só pra... E aí eles estão... Eles vão lá e mexem, né? Ela foi destruída e tal, não sei o quê. Então, nessa sim, o Kirok já manda os dois vermelhos lá, ó, dá uma circulada aí, vamos ver o que tem por aí. Tenta morrer por aí, vai. É. Morre por aí pra facilitar o episódio. No caso de sobrevivência, me volta e reporta. Mano, eu ainda espero que no final de um episódio assim, eles vão falar, ó, gente, tá faltando alguma coisa. De repente um vermelhinho morre de ataque cardíaco. Inclusive, um deles... Nossa, não falem ataque cardíaco. Um deles, esqueci o top dele. Só porque eu tô com um holter. Desculpa, androide. É. Enfim, um deles, dos vermelhos, dos camisas vermelhas... Tinha família fixa. Ele... Não, ele é recorrente assim, ele volta em outro episódio. Ah, ele morre mais de uma vez? Não, ele... É tipo o Kenny. É. É tipo o Kenny agora. Não, ele volta, ele aparece em três episódios, se não me engano, é o mesmo... Enfim, no último que ele aparece, ele morre. Ah! Mas... Mas ele sobrevive dois episódios, então... Ele sobrevive dois episódios, então... Ele sobrevive só o TOS e depois ele vive com a camisa azul, né? Ufa! Escapei! Ou ele vem do planeta. Ou ele arrumou um androide. Bom, e nesse momento, do nada, eles são atacados. Macói, né? É, porque eles saem andando, o Macói tá ali mexendo no triciclo e o Macói é atacado. O que a princípio parece ser uma criatura, né? Parece ser um alienígena, alguma coisa, né? Mas é humanoide, então a gente espera... É uma criatura humanoide que ninguém conhece. Que vem na fúria, né? Assim... Pra cima do Macói. A primeira coisa que eu... Que bom, né? Que bom, né? Que bom pra ele. Péssimo Macói. O que eu pensei... Caramba! Apocalipse zumbi. Já pensei... Foi a primeira coisa que eu pensei. Já me lembraram a cabeça também. Algum tipo de apocalipse. Zumbi. Cidade desértica, assim... E o Kirk que faz as honras... Ah, os anos 90 fizeram bem um bom trabalho pra vocês, né? O Kirk que faz as honras dos Vermelhinhos, né? Faz a honra do Vermelhinho, toma partido e... É, o Kirk que vai lá e vai pra cima e dá um morrão. É como você falou, é lógico, né? Ele utiliza a ferramenta mais versátil dele, o morrão. O punho. Dá uma quircaiada nos olhos. E aí ele dá um morrão lá no bicho. O bicho cai e ele... E o bicho se gruda no triciclo ali, né? E aí ele já vem... E ele já sai chorando, assim. Ó, quebraram o meu triciclo e tal. Quebraram, quebraram. Alguém precisa arrumar, alguém precisa arrumar. E aí eles chegam, assim, perto e... E a gente vê... E a primeira vez que a gente tem um close do olho, do rosto da criatura, e você vê ali que... Tá meio desseguradinho, né? Mas você te passa... Cara, esse bicho é humano. Não é um alienígena. Alienígena não é? Ele dá uma sensação de infantilidade, né? Você vê, ele tá com os olhos meio cheio de lágrimas, assim. Não, e ele... Sim, sim. Ele se preocupa com o triciclo quebrado dele, então... É! Ele chora nessa parte. Ele chora como criança mesmo. E aí ele começa a ter uma espécie de uma... De um ataque, uma convulsãozinha assim. Não consegue se controlar. E o Makoi já tira os tricorders dele lá. E começa a fazer as medições e vê que... É... Tipo o Halper do Docinho, assim. Ele faz uns testes, assim. Eu vou mostrá-lo. É. O Docinho também tá... Tá nas últimas também. Tá nas últimas. Se ela não aparecer nos próximos episódios, vocês sabem o porquê. É verdade. Mas a gente vai dar... Uma outra desculpa. Uma desculpa. De que ela foi estudar ou alguma coisa assim. Que teve prova. É o Kiki que tenta pegar a informação. Tenta saber o que é esse cara. É. Aí, quando ele vai descobrir qualquer coisinha que ele tem, ele morre. É. Morre de nada. E aí o Makoi faz uma leitura e ele fala... O metabolismo dele acelerou bizarramente. É. Em pouquíssimo tempo. Parece que ele envelheceu X anos. Séculos em um... Séculos em questão de segundos, não é? Tá. E... Bom... Todo mundo acha estranho e tal. O pessoal começa a andar e o Makoi ainda fica pra trás assim. Olha o triciculozinho assim de novo, né? O Makoi sempre esse lado mais humano assim, né? É. Enquanto o Spock... É isso que eu acho genial. É a contraparte do Spock, né? É. Ele é contraparte do Spock. Então, o... O que que é ação? É o músculo, né? Ele gere toda essa tríade. Daí tem o lado humano, que é o Makoi. Tem o lado racional, lógico, que é o Spock. E eles não vivem sem um outro. Exato. É a teoria de que eles são o mesmo, né? São um complexo, né? São um personagem só. São um personagem só. Parece... Três facetas de uma pessoa só. Parece um show. Parece um show. Ah, é outro ator, né? É outro ator. É outro ator. O Bones. Ah, o Bones. É o Bones. Eu adoro o The Force Caddy. Eu acho um ator muito legal. Ele... Pô, eu sei que é chato falar isso, mas ele faleceu nos anos 90 ainda, né? Ele... Ele era o mais velho. Olha, ele faleceu sem... Ele faleceu... Next Generation já existia. Hummm... Tá? Vocês que já assistiram Next Generation sabem por quê. E... Enfim... É... Eles escutam o barulho e... Enfim, vão correndo atrás, tatuando... Vão atrás do barulho e eles entram num... Predinho, tipo... É o Spock e os dois guardas, né? Os dois vermelhinhos que... Não, não, não. Ele manda os vermelhinhos subirem pro... É um sobrado, né? Não, mas o Kirk e o Spock e a Janice escutam o barulho. Sim, sim, sim. E eles vão... Eles vão atrás do barulho e eles entram num... Um hotelzinho. A princípio parece um... Tipo um... Não sei se seria um hotelzinho... Enfim... Parece uma obra. Logo que entra pela porta tem uma salinha ali, tem uma escada que sobe... Um dentista, um serviço desses. Parece que alguma coisa comercial... Tenha sido uma coisa comercial. É, é um comercio. Um comerciozinho. Não sei se é certo, mas parece. A única coisa que me veio à cabeça foi quando você tá jogando Skyrim e você entra num... Num hotel, assim, num inn. Aí tem umas escadinhas pra cima, tipo, bar embaixo e hotel em cima. Por isso que eu pensei num hotelzinho. Me deu essa impressão que era um hotelzinho, mas... Enfim... Tá mais pra Fallout do que Skyrim, né? É, no formato, né? Tipo, não na ambientação, mas faz sentido também. Um lugar não definido. É. E eles vão seguindo o barulho, vão seguindo o barulho e eles chegam num armário, né? Uma porta fechada, eles abrem e tem uma menina dentro. Uma... Criança ali, né? Uma criancinha. Não é tão criancinha, né? É uma criancinha, assim... É... Chegando na pré-adolescência ali. Pré-pubescente, vai. E ela não entendendo quem são aqueles adultos. E ela tá, assim, assustadíssima, né? Quando ela vê que são adultos, ela trava. Acho que pior ainda, né? Ela trava. Então, mas aí eu acho que ela viu eles na rua e aí ela foi se esconder e por isso que ela fez o barulho. Ah... É. Eu acho que ela já tinha saído correndo. Né? Ok. Por isso que ela tava escondida. Acho que ela viu os caras antes, né? É. Faz sentido, né, cara? Faz sentido. Faz sentido. Enfim, e a menina tá... Abestalhada ali de medo, né? Abestalhada. Ela... Não, por favor, não me machuca, não me machuca, não me machuca, tá? E o Kirk tenta ali, não, a gente não vai te machucar não. Não, não, o Kirk não me machuca. É o medo real. É. Tá apavorada. E ela fica chamando eles de groups, né? Grumps. 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 E nessa, o... Chega McCoy, Spock, chega todo mundo já por trás assim, né? Que eles estavam lá de fora, já entra todo mundo e tal. E aí eles vão tentando acalmar a menina e tal, não sei o que. Coloca ela ali sentada numa... Num banquinho, numa... Um poltrona, sei lá, numa cadeira que tem ali. E eles vão tentando acalmar, acalmar, acalmar. E o McCoy faz um comentário muito legal nessa hora. Ele fala, meu, o que essa menina viu pra ela ter tanto medo da gente? Uhum. Né? Porque... Porque aconteceu que ela relacionou com a gente pra tá... É normal medo, assim, né? É um medo mortal. É um trauma, né? Então, alguma coisa muito feia, essa menina passou, né? Não, e teve alguma semelhança nisso que ela viu aí. Tanto é que ela não quer que isso aconteça de novo. Agora isso o quê? É. Não é definido. Enfim, a menina começa a se acalmar ali e tal. E o Kirk, não, calma, não é assim, a gente não vai te machucar e tal. Tenta explicar o que aconteceu e a menina fala, não, é algum tipo de jogo? Eu preciso saber as regras pra poder jogar. Uhum. E aí o Kirk fala, não, não é nenhum tipo de jogo, né? Ela fala, não, até os adultos, até os grumps, né? Uhum. Sabem que pra jogar precisa saber a regra. Aliás, uma coisa que o menino passou agora, vou fazer um adendo. Ela chama de grumps, é legal essa, é grow ups, mas é engraçado que o pessoal do seriado faz essa brincadeira com a palavra, porque grumps é meio que ranzins. É, rabugento, é grumpy. Rabugento, é. É. Então, não tinha me tocado disso, cara. Ah, então, aí que tá. Pelo fato de a gente chamar de grumps. Grumps também é avô, né? Grumps. É grumps, é com um A deles. Enfim, mas falando no som, acho que tudo mexica. Chamou de vô já também. Grumps, ranzinza, velho. Eu acho que chamam de grumps porque quando os bichos tá, parece que quando eles envelhecem eles ficam incrivelmente nervosos, né? Tipo, violentos e tal. É, eles vão... Então pode ser que seja por isso. Chamam de ranzinzas. Sim. E aí o Kirk ainda fica grumps, né? Grumps, o que que é grumps, né? E de novo é a Janice que grow ups. Os adultos. Faz sentido. É que ela é mais tia do maternal também, né? Então, eu acho que a participação dela nesse episódio, assim, é um dos episódios da Janice, né? Isso que é legal, assim. Ela é o... Ela que tá ali o episódio inteiro, né? Ela é interface, né? Super importante no episódio. Ela interage bastante, né? Então, eu coloco a... Eu acho que a participação da Janice nesse episódio é justamente ela ser essa figura meio materna. Uhum. Assim, né? Porque no meio do episódio a gente vê que ela... Ela tá sempre preocupada com os outros meninos. Pô, mas onde é que estão os outros meninos? Ela questiona a Miri, né? Uhum. Quando a Miri vai lá falar com os meninos, ela fala, não, a mulher lá tá sempre perguntando dos pequenos e tal, não sei o que. A mulher já tem esse instinto maternal, né? Sim. A Janice tá lá por esse instinto de mulher mesmo. É. A imagem que eles... A gente sempre retoma, né? Esse assunto. Mas a imagem que a sociedade, a cultura americana tinha nos anos 60, é de que uma mulher adulta, ela é assim. Ela não consegue ver uma criança caída no chão que ela vai querer ajudar, passar a mediunidade... A maternidade da mulher em geral, né? Sim. É explorado. É o instinto, né? Isso, obviamente, tem a parte cultural americana, ser cientista, que a gente certeza tem, mas... É uma coisa meio instintiva. A gente vê isso na vida real hoje, né? E você não precisa de uma mulher que seja mãe. Você pega uma mulher que não é mãe, ela acaba, às vezes, tendo esse instinto já. Ver uma criancinha já se derrete, né? Não pode ver uma porcaria de uma grávida que vai querer botar a mão na barriga, perguntar quantos dias ela tá grávida. Mulher, ela tem esse instinto mais aflorado que a gente, né? A gente vê hoje, né? Então, com certeza, tem o seu lado cultural de época, mas tem, acho que tem sim o lado feminino universal, assim. Com certeza. O lado cultural nunca mudou. O lado cultural nunca mudou, pode ser, pode ser. Obrigado, Japs. É um ponto também. Bom ponto. Enfim, e aí a Miri, quando ela tá se acalmando e tal, não sei o que, ela olha pro Kirk e ela olha meio diferente pro Kirk. Até que... O que é desesperar de todas as mulheres que encontram o Kirk. Qualquer mulher, né? Qualquer uma... Em qualquer episódio. Qualquer episódio, qualquer mulher vai se apaixonar pelo Kirk. Até a docinha se apaixonou pelo Kirk. Todo episódio que o Kirk aparece, a docinha se apaixonou pelo Kirk. Sinceramente, né? Acho que é uma questão do Capitão também, porque o Pike também era assim. No episódio que ele aparece, quando ele tá encarcerado, aparecem a Yoman dele, a Colt, a Number One e a... E as duas estão interessadas por ele. As duas de uma certa... A Vina ia estar interessada porque ela tinha o lado dos talusianos, mais por trás. Isso. Mas as duas que estavam na nave... Mas a Colt, a Number One, elas... Eram interessadas por ele, sim. Por mais que a Número 1 fosse mais platonicamente assim... Mas até esse ponto... Não tem os cargos do Capitão, mas por ser um homem bonito. Porque a Miri não sabe quem que é o Kirk. Porque ela não sabe que ele é o Capitão da nave, ela não sabe de onde que esse cara veio. Sim. Bem que sabe, cara. Ela só bateu o olho num cara e falou, meu... Ela podia ter olhado pro McCoy e falado, esse cara é bonito. Ah, cara. Tá explicado. Na academia, você ganha pontos extras por ser bonito. Ela bateu o olho no Kirk e falou, oh my. Oh my. Ainda... O Kirk... Cara, ainda bem que não é hoje, né? Porque eu não ia querer ser almirante, nem fuder, né? E o legal, assim, é que... É super sutil, é muito bem dirigida a cena. Aliás, quem que é o diretor mesmo? É... Vincent McKivity. O diretor... McKivity. Olha... Maquiviri. Não sei se você tá vivo, cara, mas muito bem dirigida a cena. Maquiviri, né? Pelo visto, eu duvido. Eu também duvido um pouco, mas... Cara, foi bem dirigida a cena. Adorei. Porque é super sutil, mas eles quase colocam a câmera sob a perspectiva da Miri, assim. Também é. Então quando... Não é... Não é o point of view dela, não é perspectiva dela, mas tá quase assim. Então eles meio que colocam... É como ela absorve o ambiente. Nós, junto com a Miri, olhando o Kirk. Uhum. Né? Tipo, vocês, espectadores, apaixonam você também pelo Kirk, porque o Kirk é foda. Aí aquela luzinha, aquele fadezinho lá, aquele blurzinho bonitinho. É, um blurzinho já tá, já tem uma musiquinha. O clima todo acontecendo. É. Lá, 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 lá. Não é possível que a mulher não se apaixonar com todo esse clima. Kirk é o cara. E... Difícil bait, viu? E aí é legal porque até a maneira como o Kirk fala já é mais... Já tá mais macio, ele já tá mais molenho. Mas não porque é uma criança. Exato. Esse é o ponto. Ele tá falando como uma criança. Só que como ela enxerga... Ela enxerga do jeito que ela quer. Ela enxerga do jeito que ela quer. Meu Deus, esse cara tá na minha mão. Então parece que o Kirk tá ali em cima dela. Mas não tá, ele tá falando como uma criança. É, dá pra perceber. Ele deixa bem claro, pelo tom de voz que ele tá usando, que ele tá falando como uma criança. É tipo, você é uma criança, eu vou te trazer como uma criança. É, você é uma menina bonita e tal. Ele fala, ah, eu sou bonita. Ah, muito bonita. É, lógico. Cara, todo cara mais velho que quer conquistar o coração de uma menina, assim, tipo, de uma maneira positiva, assim. Ele tava querendo acalmar a menina. O que um médico, o que um professor faria com uma menina rebelde. Faltava ou o Kirk tirar do bolso, ó, toquei um pirulito. Tipo. Ou uma florzinha. Só que sob a perspectiva da Miri, ele, pô, o cara tá na minha, né? Porque ela tá virando adolescente. Então, são sentimentos e situações que ela não conhecia antes, que ela não sabe lidar ainda. É. É, porque ela era visivelmente uma pré-adolescente ali, ó. E por isso que é tão, tão bem, eu achei tão bem dirigida essa cena. Porque, se você quiser interpretar que o Kirk realmente tá dando em cima da menina, você consegue interpretar também. Né? Você fala, não, ó, o Kirk tá dando em cima da menina, né? Mas é de uma maneira que você vai se sentir mal se você se interpretar dessa maneira. Eu não. O jeito que ele fala... É. Não, tô brincando. Ele pode se sentir mal de você falar, porra, não é possível que o Kirk tá dando em cima dela. Não é possível, né? Mas conhecendo o histórico do Kirk, tipo, toda mulher que aparece, ele já vai mais... Mas ele tem a galáxia, ele tem a galáxia à disposição, cara. Então, esse é o ponto. Conhecendo o histórico do Kirk, você fala, pô, ele tá dando em cima da mulher, da menininha mesmo? Sério, Kirk? Porra, aguenta aí, né? Você fica bem queimado. Nunca peguei uma criança antes. Mas é por isso que essa cena é tão bem dirigida, cara. Eu achei essa cena... Uou! Que exemplo de boa direção, cara. Porque você consegue ter as duas interpretações e é muito sutil a linha, assim, que divide uma coisa da outra, assim. É... Eu achei uma puta cena. Olha, escutinho, querendo ou não, uns 5 minutos, uma coisa que... Uma trota de take, assim, plano contra plano e é isso aí, né? Mas eu acho que é a importância daquele momento ali... Que é o primeiro contar dos dois. É um cornerstone, cara. É tipo um marco, cara. É importantíssimo aquele ponto. É... Paixão à primeira vista. Bom, aí ela começa a falar... A abrir a boca, né? A falar o que aconteceu, mais ou menos. Ela consegue produzir alguns sonhos. Sim, ela fala que os adultos... Os grumps já não... Sempre ficam violentos e tal. E ela tem medo que isso aconteça com eles e tal, não sei o quê. Ela se explica, né? Se explica, o Kirk vai tentando acompanhar a história dela e tal, não sei o quê. Ela já chama... Ela já se refere a eles mesmo como on-lis? Não, ainda não. Não? Ainda não? Não, não, não. Não. Eu acho que sim. Não lembro. Realmente não lembro. É, eu acho que a Mirra não fala. Eu acho que a Mirra não fala. São os outros. São os outros que falam. O Jen, né? O Jen. Que aliás... Ele não apareceu ainda, mas aliás... Esse ator, ele tem 27 anos. Não. Tem cara. Tem cara. E ele era pra ser o Charlie X. Ah... Ele tinha sido cogitado pra ser o Charlie X. Aí o outro, que agora não vou lembrar o nome daquele ator, pegou o papel. E eles ficaram com ele nesse cara na manga, né? Era Robert e não sei o quê. É. E aí depois eles pegaram esse pra fazer o Jen nesse episódio. Porque ele tem uma cara muito mais de criança, né? Do que o outro. Ah, sim. Ah, ele tem aquela cara de criança safada mesmo. Tipo meio... Moleque Peralta, né? É Huckleberry Finn? É. Meio Huckleberry Finn, eu acho. E a menina que faz a Mirri... Sabe? Tom Sawyer. Tom Sawyer. É mais um Tom Sawyer. Porque se não me engano, o Baron Finn, ele é bem diferente. Mas... Ah, não sei. Ah, mas é. Mas é por aí. Pedro Malazarte. É, Pedro Malazarte, olha. E a menina que faz a Mirri, ela também não é menininha não, assim. Ela já é... Já tem perto de uns... Dezenove anos. Dezoito, vinte anos. Dezenove, enfim. E tanto que eles usaram aquele... Aquele... Aquele tipo de roupa pra não mostrar a curva de corpo, não mostrar seio, não mostrar nada. Que era pra ela ter característica de menina mesmo, né? Corpo reto e tal, né? Então eles usaram aquele vestido bem largão, assim. Bem de... Jardineira. Não, ok. Eu vou acreditar na docinha. Jardineira. Eu acredito que era uma jardineira. Jardineira. Viu? Estilistas é isso aí. Jardineira. Jardineira. Que horror. Posso estar enganado. Porque ela já tinha alguns trabalhos de cinema e tal. Eu espero. E outra coisa, o ator que faz o Jam, ele anos depois foi indicado a Oscar, esse ator. Mas igual... Muito bom. É, eu devia ter anotado o nome do filme, mas ele foi indicado a um Oscar. O nome do filme. É. Legal. Legal. E aí o Kiko fala, não, isso nunca vai acontecer com a gente e tal. A gente não vai ficar nervoso, maluco e tal, não sei o que. E ele vai... É... E ele vai, assim, fazer um carinho nela e ele vê que ele tá com uma marca azul na mão, né? Oh my. E é um momento de impacto, assim, pra Mirly. Porque ela fala, já tá acontecendo com vocês e tal. E ela surta de novo. E o McCoy percebe que... Mas ele... McCoy percebe antes, né? O McCoy percebe que é uma praga que... Não, né? Já não. Começa a aparecer em todos, né? Começa a aparecer em todos. É, mas o primeiro que aparece é o Kirk. Sim. Nesse momento. É pra acabar o ato. É. Revela nesse momento. É pra acabar o ato. É um clímax da cena, ele... Ah, é. Ele levanta os... Ele levanta as mãos? Ah, não. Ele só... A mão arquina é a mão mesmo. A mão arquina é a mão, é verdade. É. Tá bom. Bom, isso encerra o primeiro ato do episódio e eu acho que a gente pode encerrar pra fazer o nosso comercial também. Nossa... Nossa pauzinha. Nossa pauzinha. Pra tomar os nossos tragos. A gente vai tomar um café? É. E daqui a pouco a gente tá de volta. Tchau. Então tá, tamo de volta pra segunda parte do nosso programa e parte 2, 3 e 4 do Mirri. E... Só que a gente começou errado já. Nós não temos cerveja. Docinho. Cadê a nossa cerveja? Mas eu tô com um holter hoje. Eu acho louvável se o Daniel for buscar. Não era a sua frase, Docinho. Eu sou biomédica. Não. Não. Uma gachonete. Eu juro que a gente ensaiou, tá, gente? Mas... Mas não dá. Traz a cerveja, vai, Docinho. Não tem jeito, né? Mas eu tô com um holter. E eu tô com sede. Vai lá. Porra. Genial. Genial. Ó céus. Eu ganho uma hoje então? Você ganha. Você sempre ganha uma já. Você não ganha uma. É que eu bebo a sua quando você não quer. É. Desculpa. Mas vamos lá. Vamos lá. Pegando tudo aí, né? Então o Kirk aparece com uma mancha azul na mão. Tan-tan-tan. Meu Deus. Que... Que que é isso? Quem que ele pegou que passou isso pra ele, cara? Que tipo de herpes é essa, né? Herpes smurf. Venusiana, sabe? O Kirk comeu uma smurfete e voltou com uma herpes azul. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai, caralho. E aí, automaticamente o McCoy vai tentar identificar o que tá acontecendo. Identificar o que tá acontecendo pra resolver o problema. Lá no computador dele, né? É, porque eles perguntam pra Miri, né? Se existe algum... Algum... Hospital. Hospital, verdade. E aí, a Miri fala que, ah, existe um lugar onde os grubs guardavam as pílulas, né? The pills. The pills. E o Kirk fala, ah, então a gente quer ir pra lá. E a Miri fala, não, mas lá não é um lugar bom. Uma coisa importante que a gente esqueceu de mencionar é que a gente pegou a cerveja e não brindou. A gente não bebeu ainda, então tudo bem. Então, vamos fazer isso? Então, brindemos. Um brinde. Host, pessoal. Host. Saúde, gente. Tchau, tchau. Oh, yeah. E a Miri fala que lá não é um lugar bom. E o Kirk fala, não, mas a gente precisa ir lá do mesmo jeito. Gostaria... Enfim, a gente precisa ir pra lá. E assim acontece. Eles vão pro hospital e o... McCoy começa a estudar a mancha azul do Kirk. Muito relevante dizer que ele faz uma análise de biomédico. Enaltecendo a minha profissão. Ele usa um biocomputador e um introscópio eletrônico. Eu não vou nem encontrar. O doutor do pai que não era biomédico e trazia Martini. Exato. Eu preferi ser... Eu assisti pra todas as damas que estão assistindo isso. Muito triste. Mas é muito legal. Ele pega lá o microscópio e... Poxa, que bacana. Parabéns aos biomédicos. E o Spock até causa com ele nessa hora, né? Porque o Spock não... Não mostra sinais da doença. Não, não. Nem isso. É que... Tá lá o McCoy mexendo no microscópio. É verdade, é verdade. Ah, esse aparelho primitivo... De lentes e sei lá o quê. É verdade. É verdade. Mas pelo menos isso funciona. Então eu não vou usar isso ainda. É uma patadíssima do McCoy, né? O que mostra também o quanto... Reforça aquela história do McCoy de ele ainda ser um médico das antigas. Que apesar de ele ter a tecnologia do lado dele, ele ainda conta com... Com conhecimento, né? Com técnicas antigas, né? Ele conta com o instinto de médico dele. Ele conta com algumas tradições. Não. Como no Sal da Terra. Que ele... Qual que é o Sal da Terra? Man Trap. Que ele vai fazer o exame de amígdala, né? Ele vai lá e abaixa a língua do cara lá mesmo e... Não, eu ainda confio num bom exame de amígdalas, né? É verdade. Não, sim, sim. O biomédico, além de ter várias moduladas, são super avançadas aqui no Brasil até. Na faculdade a gente aprende a pegar o microscópio, pegar a lâmina. Então assim, é muito bacana. Mas que você tenha a tecnologia a seu favor, você também sabe fazer de outra forma, da forma manual, né? Assim, afinal de contas, a energia é uma coisa que não tá o tempo todo disponível, né? Com certeza. Pelo menos deveria. Mas eu espero que você não aprenda o que o Macau aprendeu, que é sempre andar com o óculos do lado dele, né? Bem lembrado. E o bacana é que eles comentam logo nessa cena sobre o projeto de prolongamento da vida, né? É, eles começam a... Enfim, o Kirk e o Spock começam a questionar se não existe algum relatório dos médicos adultos que não estão mais aí. Mas esses caras devem ter visto alguma coisa e deixado algum relatório, enfim, alguma informação pra trás, né? E eles começam a pesquisar dentro dos arquivos do hospital. Aí parece que eles chegam à conclusão que por um erro de cálculo matou todos os humanos. Eles estavam... Eles estavam testando... O que que os caras queriam? Eles queriam prolongar a vida na eterna busca pela imortalidade. E eles, de fato, conseguem. Eles prolongam a vida. Tá. Né? Só que existe... Em algum ponto eles erram lá na fórmula que eles criam. Ela não foi testada. Foi. Foi testada pouco. Foi testada. Foi um erro de cálculo. E... Tá. O Spock questiona lá, né? Eles vão pesquisando e vão lendo os relatórios e tal, não sei o que. O Spock questiona o McCoy, né? Existe alguma coisa que mude quando a pessoa entra na... A pessoa fica adulta, ela entra na puberdade, né? E aí o McCoy fala, mas é claro, né? Muda tudo, né? Muda tudo. Ele ainda questiona, mas Spock, você sabe disso? Por que que você tá me perguntando isso, né? E aí que dá o estalo no McCoy, né? Ele fala, não, peraí, então... Quando... Quando a criança... Entra na puberdade. Entra na puberdade, no período pós-pubescente, ele... A doença se aflora, né? Aflora, né? É. É, não. Aflora. Não, aflora. E... Bom, a gente tem o que que é o gatilho do negócio. Também que isso aconteceu uns 300 anos atrás. Aliás. Ah, pelas datas... É, deixa... Parece que as crianças sobreviveram sozinhas por 300 anos. 300 anos. Inclusive eles têm uma... Eu até anotei aqui. Tem uma... Medida. Cada... Um mês de vida das crianças é o equivalente a 100 anos do planeta. Eles falam mais pra frente, né? É. Acho que agora, acho que agora. Acho que é nessa hora. Eles chegam nesse... Eles fazem esse cálculo rápido assim... Não, não. A cada um mês que as crianças envelhecem, elas viveram 100 anos. Então eles estão há muito tempo aí. As crianças são incrivelmente velhas. Caramba. É... E o Kirk ainda questiona isso. Ele fala... Alguém fala, não, mas eles são só crianças. Então o Kirk fala, não, mas são crianças de 300 anos, 400 anos, né? É. Não, elas são só... É, mais velhas que todo mundo. Elas são só crianças há muito mais tempo. Mas... É, mas ainda crianças. Uma certa forma. Ou adultas, né? E o engraçado disso é que eles comentam sobre... Nossa, me fugiu agora. Sobre os ácidos nucleicos, né? E que eu não vejo nenhuma relação com a... Com a adolescência, com o período de vida da pessoa, enfim. Mas aí eles falam que... Que teve alguma alteração no... Nas bases nitrogenadas, enfim. E... Que é a biologia molecular. Mas faz sentido isso? Então, pra mim não fez sentido. Talvez minha professora que vai assistir esse vídeo, ou a Alissa Alvarim, pode nos escrever. Porque... Porque tem bases, é só Tecnobabble. Enfim, porque tem a... Eles falaram que mudou a... As bases nitrogenadas e por isso teve alteração do DNA, do RNA, enfim. Mas eu não vejo relação por dar uma continuidade tão grande, assim, num período adolescente. Eu sei que, assim, Star Trek, num geral, eles tiveram um respaldo científico... Consultor, né? Uma consultoria muito grande, assim. É... Eles... Os roteiristas tinham acesso a alguns consultores científicos pra escrever os roteiros, assim, e... Mas até nessa época? Até nessa época. Até nessa época. No... Na Next Gen, mais ainda. É. Imagino. Mas nessa época eles já tinham... Já tinham acesso. Inclusive alguns termos científicos acabaram sendo cunhados primeiro no Star Trek e depois na vida real. Olha que legal. É. É... Cita um. Você sabe um fácil? Sei. O mais expoente, assim, é o buraco negro. Ah, é? Que no Star Trek eles chamaram de estrela negra. Mas o conceito é o mesmo do buraco negro. Putz, grilo. Que o buraco negro não é um buraco, na verdade. Exato. É. É... Será que vai ser um buraco negro? Será que vai ser um buraco negro? Vai virar meme isso aí, você sabe, né? Sério? Se a sua cara vai virar um meme, né? É... Cara, eu tô tentando falar isso um tempão já. O McCoy deu uma patada no Spock e a gente não falou nada. O Spock tomou uma patada do McCoy. Em que momento? Ele falou, usando esses equipamentos primitivos. Ah, pelo menos funciona! Tipo, foi um Hadouken que... Mas será que não é a... A doença, o vírus, começando a aflorar? Eu achei que fosse isso. É... 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 Foi infectado, né? A doença não aflora nele. Não, ele foi infectado. A doença que não aflora. Ele é só um estelido. Ele não pode voltar pra nave. Isso. Hum... Aí tem que ficar em 41 embaixo. O que é um ponto muito legal, assim, do Spock, né? Ele fala, ó... Eu também tô infectado, só que eu também não posso voltar pra nave. Tô aqui preso junto com vocês. E, capitão, eu quero voltar pra nave. Aí você mostra que o Spock tá... Ok. Eu tô fodido junto, então vamos resolver esse negócio. Ele quer resolver por fidelidade aos colegas, fidelidade ao amigo dele, que é o Kirk, né? A fidelidade ao McCoy, enfim, a tripulação toda que tá ali embaixo. E, principalmente, porque eu não quero ficar aqui sozinho nesse planeta, né? O Spock e um milhão de crianças. Imagina o inferno que ia ser pro Spock. É um inferno pessoal dele. Ai, que preguntei contra as crianças, contra os antigos. Eu, pra mim, criança podia nascer com 40 anos já. Não, assim, contra a partir dessas crianças, ok. Eu tenho que concordar que elas eram... Porque elas não iam ser nem um pouco lógicas com o Spock. Elas eram assustadoras. Elas tinham cara de pentelho. Isso é muito louco. Então, quando eu tô com sangue verde, o Spock explica porque ele tem sangue verde, né? Porque não é a base de ferro, é a base de cobre. Puts, grana, eu não tinha sacado isso. Ok. Uma salva de palmas pra você, meu amigo. Cara, uma salva de palmas poderistas, né? Essa foi genial deles. Tomou essa Biomagic? Boa observação. Boa observação. Eu vou até beber agora. Essa parte eu nem fiz nenhuma anotação. Muito justo, Japs. Aí depois você faz uma sacada de direito com o Japs. Vai ver. Tudo... Fica tudo em casa. Tudo em casa. Ok. Enfim, eles começam a... A compreender melhor o que tá acontecendo. Tentar entender ali o que aconteceu. Essa cair a ficha, né, cara? E, inclusive, a tripulação vai mandando equipamentos, mandando um computador ali mais avançados. O biocomputador manda um microscópio... Inclusive, tem uma coisa legal que a tripulação oferece voluntários, né? Nós temos voluntários aqui. Nós temos um monte de camisa vermelha. Nós temos um monte de camisa vermelha. É, dispostos a descer pra morrer aí, né? E é claro que eles estão de camisa vermelha. Todos de camisa vermelha dispostos a descer. São voluntários, né? E o Kiko fala, não, não manda mais ninguém. O que vocês podem fazer é manter o canal livre pra gente poder pedir o que a gente precisar e tal e chegar às coisas rápido, né? É, semana... Eles pediam... Valeu. Eles pediam pra nave análises que eles retornavam. Então eles precisavam ter esse contato, esse canal aberto o tempo inteiro. Mesmo porque o Spock calculou ali que eles tinham uma semana de vida. Eles estão questionando... O Kirk questiona, né? Quanto tempo a gente tem de vida? Então não sei o que. O Spock fala, tô esperando a nave responder, né? Nesse momento a nave liga e fala, né, tantas X horas lá. Spock fala, capitão, sete dias de vida e é isso aí. Meus cálculos estavam corretos. Pra variar o Spock tava certo, né? Pra variar. Só pra variar. Como sempre. E aí... Temos uma deadline lá e eles não fazem ideia de como que o negócio acontece ainda. Eles não sabem o que que é, não sabem nada. Eles nem fazem ideia das crianças que estão ali também. E agora voltando àquele ponto... O perigo era iminente. O perigo era iminente. Que agora eles percebem que tá mudando as próprias emoções deles, né? Sim. O Kiki já tá mais manchado, né? O McCoy tá manchado também no rosto. A Janice já tá... E eles já começam a ficar... Já passaram alguns dias, então eles já começam a ficar meio sujos. Eles estão com a roupa aberta. Ou talvez pode ser também, Japs, alguma mutação do DNA. Por isso que eles comentam sobre os ácidos nucleicos, nucleotides, que tem que ter diretamente ligação com o DNA. Eu acho que por isso. Mas sinceramente, Docinho, eu acho que era mais groselha que os caras falavam pro pessoal, pro público médio assistindo aquilo. Eles não estavam tão preocupados. Mas eles sabiam que aquilo era ciência. Eu acho que é meio Tecnobabble, sim. Mas... Com certeza o Tecnobabble é um chute... Um mínimo de base. Um chute mirado, assim, né? Sim. Naquela região ali a gente chuta e tá valendo, né? E... E acredito mesmo que tenha... Que o vírus, enfim... Não é bem o vírus. É o vírus, né? É airborne, né? Eu não sei se eles falam, né? Eu acho que a coisa, de alguma maneira, é um fúdio do DNA, né? Porque se você consegue expandir a expectativa de vida da pessoa em muito, você precisa que esse organismo consiga se expandir também, né? Senão, você imagina se ele... O corpo em si não envelhecesse mais rápido, ele só vivesse mais tempo. E o nosso corpo envelhece pra gente. As crianças iam estar uns velhos caquéticos, né? Com 400, 500 anos. Verdade. Ele freia o envelhecimento das células. Ele freia o envelhecimento, é. Porque eles continuam crianças. Eles não mudam fisicamente. Eles só ficam vivos por mais tempo. Que condiciona a alteração de DNA. O condicionamento cerebral delas muda na adolescência, né? Então, será que esse seria o motivo delas terem 300 anos e mesmo assim? Ah, mas aí é uma questão hormonal, não genética. Tanto porque todo adolescente... O hormônio afeta a cabeça. Sim. Verdade, verdade. Adolescente, no geral, eles são mais irritadiços, né? Eles explodem mais fácil, né? Não conseguem controlar as emoções direito, né? Hormônios. E é o que acontece, né? Quando eles são infectados, eles começam a ficar nervosos, eles começam a ficar impacientes, eles querem as respostas rápidas, né? Que manda o Bônus correr. É, tanto que você não descobriu nada ainda e o Bônus vai e joga o negócio assim e fala você quer teitar você e tal, não sei o que. Eles estão já meio no limite ali da... Eles saíram na porrada em algum momento? Não, não, não. Não, não, não. Meu Deus. Bom, e nisso tudo a gente descobre que existe uma sociedade de crianças ali por trás. Ah. Uma sociedade secreta, não. Não, eles não estão secretos, eles só não... Se prontificaram a se mostrar. Se prontaram com o Kirk e Patota. Eles estão ali. Uma sociedade assustadora. E você vê que eles têm todo um posicionamento hierárquico ali entre eles, né? Uma casca. Você tem o Jan, né? Que é o mais velho deles e o líder, né? E ele... Mas ainda eles querem se posicionar como crianças, né? Você vê que eles estão... Brincadeiras, né? Um tá brincando que ele é o professor e tal. E o Jan, ele é meio responsável ali por impor as regras da brincadeira. Ele fala, não, não é assim que o professor fala. É. Ele corrige. Ele tá ali pra... Ele já tá meio fazendo o papel de adulto, né? Porque ele já é mais velho, né? Ele já tá entrando na adolescência dele e tal, né? E tem um moleque com martelo lá. E tem um moleque... Bambam. 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 Nossa, que... Nossa, eu fiquei com uma raiva desse moleque, cara. Eu queria bater na bunda, assim. Tipo... Vem cá, papai. Não deu um sapo, não, né? No final. Nem eu queria... Não sei, que moleque chato. Me lembra aqueles moleques daqueles desenhos animados? Que tem aquele chapeuzinho que é redondinho, tem umas pontinhas, parece uma coroa? É. Porque eu tenho raiva desses... Uma coisa... Uma coisa legal... Vocês não param pra pensar que vocês também todos eram pentelinhos. Sim, mas... Não, eu não era, não. Eu fui uma criança incrível. Vocês não eram grandinhos. Eu não era pentelinho, mas eu apanhei por causa disso. Eu também apanhei. Nada mais justo. Tinha um adulto perto de mim. Eu não era. Eu fui uma criança incrível. Ah, eu fui incrível também. Eu não fui mais incrível. Não, eu tô vendo a Aurela de dois dois. Não, mãe. Não, não. E... Vale a pena falar que todas essas crianças... Não... Todas essas crianças eram filhos de alguém. Ali da... Da... Da produção. Ou dos atores. Que bacana, Neil. É. Eles quiseram levar os próprios filhos, assim. Então... A filha do Kirk tá ali. Do William Shatner tá ali. A filha do Roddenberry tá ali. Uau. Os dois filhos da... É... Mace... Mace... Como é que ela chama? Eu sempre esqueci o nome da Janice. Grace... Grace Lee Whitney. Grace Whitney, é. Caramba, ela tinha... Já tinha filhos. Dois filhos. Dois filhos. Dois filhos na época. Cara, anos 60. É... As pessoas têm... Dois filhos. Dois anos, ele já terminou a faculdade. Já saiu de casa. Já tem a sua lojinha. Praticamente... Lujinha. Lujinha. É... Lujinha. E... O único que não levou os filhos foi o... Foi... O filho em si. Em si. Foi o... Foi o... Nimoy. Ele não levou o filho dele. Ele não queria que o filho dele... É... Se envolvesse com o Star Trek. Ele achava que o filho tinha que... Ter a própria vida. Não era... Que aquilo era a vida dele. E não a vida do filho dele. Não era uma série pura. E... Poxa. E... Enfim. Curioso porque o filho dele entrou no set num outro episódio e tal. Tem até esse vídeo na internet do... O... O... Spock sentado na... Na cadeira de comando, assim. Na ponte e tal. Não sei o que. E aí o filho dele entra no meio da gravação, assim. E aí você vê o... O... O Nimoy... Desmontando o Spock, assim. Sabe? Da hora. Cai no... Cai no sorriso junto com o filho e tal. É muito legal esse vídeo. É isso que legal. E o... O filho do Nimoy, ele... Na Next Jam, ele... Dirigiu os episódios. Alguns episódios. Ele se tornou um diretor. Cacete. E ele... Enfim... Apesar do Nimoy ter feito algum esforço pro filho não se envolver... Não foi contra, mas... Não foi contra, mas ele não... Não... Ó, filho, vem cá. Ó, isso aqui é meu mundo. Ele quis dar opção, né? Ele quis dar opção pro Mônica. É... O filho do Nimoy, ele se tornou diretor de alguns episódios na Next Jam. Filho, eu não quero que você seja ator. E... Beleza. Ó, pai. Você falou ator. Diretor, você não falou nada. Ele acabou entrando no mundo do Star Trek de um jeito ou de outro. Mas... Enfim... Família Star Trek, né? A filha do Shatner é aquela menininha de sainha... Vermelha? Estradinha, quadriculada e casaquinho vermelho que fica olhando assim o... Aquela psicopata? A psicopata é a filha dele. Caceta! Mentira! E aquela menininha que vai e agarra a perna do Kirk é a outra filha dele. Por isso que ele joga ela. É... Ele tava com as duas filhas no set. Enfim... Toda criançada ali é filho deles, assim. Imagina a zona que ele já tava no set. Então... Deve ter sido super divertido filmar. O Nimoy foi a babá. Certeza. Não levou filho, vai cuidar dos outros. Imagina, deve ter sido bem divertido. Fala isso que eu imagino a cena. Eu tô imaginando também. Pare com isso aí, lógico! Mas... Enfim, aí a gente vai descobrindo que essa sociedade de crianças assim é realmente uma sociedade, né? Eles têm... Toda uma organização, né? Posições hierárquicas e tal. O que lembra muito o Senhor das Moscas, né? Exatamente. É... É um grupo de crianças... Perdidas numa ilha depois de um acidente aérico. Perdidas numa ilha, é. Enfim, um monte de crianças soltas em algum lugar. Né? É... É... Fazendo... Vivendo sua vida e criando posições sociais. Sim. Né? E aí, como é discutido no livro do Senhor das Moscas, também é discutido aqui no Mirri, qual que é o limite da criança, né? O que divide a criança do adulto, né? Exatamente. A criança é só uma posição social, talvez, né? Não, você criança, isso aí não é coisa pra você ainda. Mas, dado que não existe um adulto, talvez essa criança tome as posições de adulto, tome as decisões de adulto. Né? Tome o que o adulto toma como anuncio. Você chegou a ler? Você chegou a ler? É legal também que tenha a parte psicológica dele, que é o Senhor das Moscas, que aparece no livro, né, cara? Sim. E é incrível como o Senhor das Moscas muda tudo na última página, né? E é genial. É genial, cara. Recomendo a leitura. A gente vai ter que dar uma paradinha por uma questão técnica e a gente já volta. E é isso aí. Voltando depois do nosso pequeno problema técnico. Não foi com o meu Walter, que fique bem claro. Não, foi. A Docinho quase morreu. Não foi. Pessoal, é muito... Desfibrilação, uma desfibrilação. É muito crítico o estado da Docinho. Eu acho que nos próximos episódios nós iremos perdê-la. É. Não, não, não. É só pra recarregar a bateria, porque ela tá virando Android. Isso é insubstituível. A gente vai substituir a Docinho por um Android. A gente vai vender ela pro... Que é bem mais legal, né? Bem mais. Vocês vão me vender no mercado. É que é mais fácil de consertar. É. Mas vocês vão conseguir. É sério. A humanidade chegou na Lua e não sabe programar o videocassete até hoje. Verdade. Acho que não precisa mais, né? O videocassete ainda bem que não sabem, né? É. Gente, tão legal. A gente nem tá vi. Fita VHS. Ok. Eu tenho... Eu tenho... Fita VHS. Eu tenho VHS. E tenho todos os filmes de Star Trek em VHS. Lacrados. Lacrados? Lacrados. Toma essa humanidade. Traduzindo. Ele não veio nenhum. Vocês mortais. Meu Deus, Nelson. É. Tô um Trek aqui, ó. Vocês estão em uma de uma tragédia. Pois é. Mas voltando, todo mundo vai te conviver. Vamos lá. Eu tô pensando que eu nunca vou ser tão Trekker quanto nenhum, Tonkara. Talvez um dia. É que eu sou Trekker há muitos anos, né? É. Eu tenho milhagem aí. A gente tem que fazer um motim na ponte de comando e... Milhagem. Que só assim a gente consegue avançar assim ele. Que é Next Gen, porra. Beleza, Picard. Ah, tem crianças assistindo. Não vamos falar palavrão. Foda-se, Docinho. Foda-se. É isso aí, criançada. Tô na hora de crescer mais rápido. Ela tem 300 anos, Docinho. Meu Deus. Essas crianças são mais velhas que você. Ok. E olha que você é velha, hein? Bacata. Não, eu tenho 28 anos só. É. Porque ela faz aniversário em 29 de Fevereiro. Não. Tem 28 anos. Faz aniversário de 4 em 4 anos. 28 de Setembro. E quem quiser me mandar presente, eu quero. É. Pode mandar em meu nome que eu repasso. Mentira. Vamos voltar, gente. Vamos voltar. Enfim, eles estão lá brigando contra a doença. E eles estão mexendo ainda nos relatórios e tal. Estão pegando informações. Estão fazendo teste, mandando para a Enterprise. Eles calculam os dados, mandam de volta. É, mas um dos comunicadores foi roubado. Não, não, não. Ainda não? Não, ainda não. Aí o Ja mostra como ele é o mestre da tática de toda a série Star Trek até agora. Foi o melhor antagonista que teve até agora. Justo. Justo. Me explica isso, Ja. Porque ele vira lá pra... Ah, eles se comunicam com um negócio lá em cima, com essas caixinhas. Então, vamos pegar todas as caixinhas deles. Não tem como se comunicar com o cara lá em cima. Ele não sabe o que é. Ele não sabe como atrapalhar o processo. Ele não sabe se ele tinha um objetivo de causar mesmo. Ele só fez pelo amor ao esporte. A gente não sabe. Cara, é que é criança, né? Isso me lembrou... Desculpa. Isso me lembrou, mas eu vou fazer uma associação muito ridícula. Ah, deixa eu beber então. Há um cachorro que você tem em casa, que pega o teu chinelo... Ah, por nada. E tipo, dane-se você, bem atrás de mim. Entendeu? Você acredita que meu cachorro roubou a chave do meu carro? Boa. Qual, valente, né? Não, o Howard, ele roubou a chave do carro. Sabe onde ele escondeu? Ele escondeu dentro da panama de ração. Ele enterrou dentro da ração. E pra eu achar a chave do carro? Impossível. Sério, eu fiquei horas preso dentro de casa. Caramba. Horas. E como é que você achou? Ah, eu vi que ele tava muito suspeito, assim. Ele tava do lado do negócio de ração, assim, ó. Caramba. Não, eu não tenho nada a ver com isso. Não fui eu. Aí você olha quem tá com cardíaco e fez merda, você vai atrás, né? Mas criança é igual cachorro, cara. Exato. Então, o Jen, ele... Meu, eu vou pela sacanagem, sabe? Vou sacanear o Kirk, né? Esse cara aí tá todo com os poção, eu vou sacanear. É, ele tá falando assim, já sei. E se ele sumir com aquelas caixinhas? É. Ele não tá, tipo, planejando. Ele tá pensando como ele vai trollar o Kirk. O que que tá acontecendo? Eu não tenho nada. Porque foram duas coisas contendo paralelo. Porque a Jen chama o Kirk, né? E aí ela meio que já naquela situação de... Meu, a gente vai morrer, não tem muito o que fazer, deixa eu me abrir aqui pra você, né, Capitão? Quando a gente tava na nave, eu sempre queria que você olhasse pra minhas pernas e tal. É verdade. E ela vai... Enfim, se declarar pro Kirk, né? Ele falou, olha pra minhas pernas, Capitão, tal, não sei o que. E ela tá com uma puta mancha azul na perna e tal. E ela tem que te esconder, assim, e tal. Que sexy, né? E aí ela começa a chorar e aí o Kirk abraça ela. Não, estamos todos com medo e tal, não sei o que, mas... Achei que ele ia pro abate ali, viu? É, o que que... O que que iria, né? O que que iria? Se ela estivesse morrendo... É, o que que ele tava com problemas um pouquinho maiores. É. E aí ele... E aí nessa... A Mirri percebeu. A Mirri vê e ela fica enciumada. É, cara. E aquele que fala, essa vadia quer pegar meu macho, né? Quem é essa piriguete... Essa piriguete... Essa piriguete... Loira... Loira... Loira aguada. Tá fazendo com o meu homem. Hello? E aí a Mirri vai... A Mirri foge, né? E vai pro... Fiquei com vergonha ali, agora. A Mirri vai de encontro com os outros... As outras crianças e... Isso. E tem um plano. Falou, então, vamos... Vamos raptar essa mulher aí. Porque nessa eles não vão conseguir fazer o que eles têm que fazer. Ela é importante pra eles. É. Agora voltando um pouco. Será que o Django roubou os comunicadores que ele tava com ciuminho? Da Mirri. Da Mirri. Gostar do Kirk. E a Mirri ficou com os ciuminhos da Janice. Pode ser. Nossa. Rolou uma tensão. Isso é muito adolescente mesmo. É muito malhação, velho. Quadrático amoroso, né? Pode ser. Não é um tema. É um quadrado... Amoroso, né? Amoroso, né? É um quadrângulo amoroso. E aí... Paralelo a isso, o Spock ama o McCoy, né? Que ama o camisa vermelha, né? Ah, não. Como assim? Pô, mas coitado, a camisa vermelha ficou tudo dele. O Spock não tem emoções. Porque eles foram ignorados o resto do episódio, né? A galerinha não tem o que você fazer. Ele fica aí sentadinho aí. Quando a gente resolver, a gente chama vocês. Avalie o lugar. Olha, aqui tem uma casa caindo aos pedaços. Ali uma biblioteca que pegou fogo. Fica aí, né? A sorveteria foi saqueada. Bom, e nessa eles estão... Como é que eles fazem? Eles chamam a atenção? Eles fazem um barulho lá no prédio, tal, não sei o quê. Ah, e aí que a Miri fala... Por trás do prédio. Não, porque a mulher se importa com as crianças. Ela sempre pergunta dos mais novos, tal, não sei o quê. Bom, eu falo pra ela que um dos pequenos caiu e se machucou, e ela vai vir correndo, queria ajudar. Por trás, pela lateral do prédio. Pelo alley, né? E aí o... Nisso, o Jan iria por trás, pegava os comunicadores e tal. E aí um deles entra... Acho que é o Jan que fala. Ele fala, mas os adultos sabem das coisas. Eles vão conseguir resolver com um a menos. Aí a Miri fala, um a menos não, dois. Porque é o Capitão Lovey Dovey lá. Como traduz isso, não sei. O Capitão Lovey Dovey? Pombinho. Pombinho. O Capitão Pombinho vai vir atrás dela e tal. O Capitão Pombinho é horrível, né? O Capitão Paixão. É, é... Cadê ela? É bem antigo esse, hein? Pombinho. O Capitão Todo Paixão. O Capitão Paixão, né? Corresponde com a Terra 2, no ano 60. É. É... Groovy, baby. E aí todo mundo... Força ela, né? Cadê ela, Miri? Cadê ela? Eles vão executar o plano, né? Eles saem lá, tá não sei o quê. O Jan rouba os comunicadores. Super stealth, né? De puta merda, né? Mas ninguém viu, nem a câmera viu. Invade terror. Invade terror. É. É. É bem por aí. É bem por aí. Legal, legal. E... Enfim, eles voltam, descobrem que os comunicadores foram roubados, veem que a Jane não tá mais lá. O Kiko fica loucão. O Kiko fica... Puto da vida. Transformado. Vai pra cima da Miri, né? Porque ele já tá bem influenciado pelo vírus, né? Pelo vírus, né? Pela doença. Tem vírus. Tem vírus. Além do vírus, eu acredito que bateu aquela dor no coração. Poxa... A Jane... Não comi essa ainda, né? Não, não. Não, não. Ah, para. A gente tá falando do Capitão Kirk. Sim, mas ele aí fala, poxa, eu devia ter namorado ela. Não, mas enfim, de fato, era declarado que a produção queria que o Kirk e a Janice tivessem um romance e tal, né? Eles queriam... Ia ser muito romântico. E assim, acho que é uma hora boa para falar, assim, esse episódio foi o episódio crucial para a demissão da... Grace Lee Whitman. Grace Lee Whitman. Eu não consigo decora o nome dela. Da Grace Lee Whitman. Que triste. É, e a história é super triste, assim. Na festa de... Eles sempre faziam, nos sinais e filmagens de cada episódio, uma festa de comemoração. Oh, filmamos um episódio e tal, não sei o que. Vamos fazer um jantar, sei lá, algum... Certo. Enfim, né? E na biografia dela, ela conta isso. Que no final, nessa festa de comemoração aí... De Miri. Do Miri. Ela foi abordada por um... O que ela chama de O Executivo. Que era algum executivo da... Que não era Parma, era ABC, né? Na época. É... E ele... Não, é NBC? CBS. CBS. É... Hoje em dia é CBS. Do estúdio. A gente vai colocar o nome bem aqui, nesse quadradinho aqui. Ou aqui. Melhor ali. Ou aqui. Ou aqui, sim. Aqui? Num ponto específico? Aqui? É, aqui. Na ponta do dedo... Vai estar lá. Deixa eu só avisar o pessoal, que eu liguei minha câmera há pouco tempo. Então vocês estavam falando e eu tava falando e ninguém me viu. É, desculpa pessoal. É que cada um cuida da sua própria câmera, então eu peço perdão. É, eu esqueci de ligar. Mas tô aqui, gente. Isso quer dizer que vai dar trabalho porque ela não bateu craquete. É boa, docinho. É boa, docinho. Mas enfim, continue. E aí, enfim, ela foi abordada por um desses executivos e esse executivo... E essa pessoa teria abusado dela no... Sexualmente? Sexualmente, é. Ah, meu Deus. Parece que ela realmente... Agora não sei se ela foi estuprada ou se existiu uma tentativa de estupro. Enfim, é... Existem ainda umas teorias na internet de que teria sido o próprio Roddenberry. Caramba! X. Não se sabe quem foi. Ela nunca falou. Ela já morreu e a informação morreu com ela. E essa biografia saiu muito tempo depois... Ah, saiu na época que eles... Que se faziam biografias, né, sendo os atores. Então já é... Acho que anos 80, 90... Se você faz minhas, você faz minhas galas, cara. Bem depois, assim. Bom, um brinde. Até porque na época não se falava esse tipo de coisa, né? Isso é quase... As mulheres tinham isso super velado, assim, né? Sabe o que acontecia? Era uma vergonha tão grande que era quase tipo, a culpa foi minha, sabe? Sim, justa. Verdade. Assim, era uma coisa super velada, né? Então acontecia e as mulheres engoliam seco isso e falavam... Saiu a vida. Ah, a culpa foi minha. Não devia ter saído de verde. Mas a gente sabe que isso acontecia e acontecia em uma quantidade até muito maior do que as pessoas imaginam, né? Enfim... Ainda hoje acontece, né? Ainda acontece, mas hoje... É que hoje já é respeitado. As pessoas conseguem falar isso abertamente. Na década de 60, talvez, era bem mais difícil, né? Não era abertamente, mas com certeza, psicologicamente, a culpa não é tão minha. Ainda sente essa... Tem essa sensação de... A culpa... Eu podia ter evitado, mas ao mesmo tempo, não. Não, peraí. Não, mas essa semana mesmo, teve um policial que foi preso por abusar de... Tá vendo? É... De pessoas, de mulheres de uma comunidade lá nos EUA, não sei qual cidade que é. O policial chegava e falava, ó, se você não fizer tal coisa, eu vou te prender e tal. E ele fez isso com uma... Não, não foi esse policial que ele pegava as mulheres, puxava a ficha e se tivesse alguma coisa de... Eu acho que é. Até... Até a Enterprise sair, esse cara vai estar preso. Bom, deixa eu propor um... Tentei, mas vou... Agora sim, vou brindar alguma coisa. Um brinde pela Janice. Um brinde pela Gris. Ele vai se brindicar agora. Isso aí é um brinde. E... Não sei. Que universo? Atenha. Miss Whitney. Obrigado pelos incríveis episódios. É. Te amo. Faz um coração, Dani. Nunca. Isso é muito... Pode fazer um coraçãozão, assim, ó. É, é muito gay, mas é uma mulher. O coração é aquela coisa toda cheia de nervos, sabe? Aquela... A horta aparecendo. Nervos. Uma das personagens... É... Mais legais, assim... Tem umas mágoas. É... Realmente se apaixonar pela personagem. Não tem banheiro. A gente quer que tenha episódios dela, né? A gente... Eu mesmo sou um que gostaria que ela tivesse mais episódios. Tivesse mais expoência. Talvez desenvolver essa... Eu sou apaixonado por ela, cara. Ela é linda. Não. Talvez desenvolver essa... Esse romance com o Kirk. Seria um caminho interessante pra série. Não sei. É... Enfim. Não aconteceu pelo pior dos motivos, né? É... É... Não por uma decisão criativa, mas por uma decisão de filha da potagem, né? Uhum. Por motivos de força maior, né? Enfim. Bom, voltando... Aconteceu. É... E ela... Enfim, a Janice... Falasse... É... Não. Ela some, né? Ela foi raptada pelas crianças. E o Kirk questiona a Miri a respeito disso. Uhum. E... E a Miri fala, não, não sei, tal, não sei o quê. E o Kirk vai e expõe pra Miri o que que tá realmente acontecendo. Não. É... Uma doença. Você vai pegar essa doença também. Já tá... Acontece com todas as pessoas, todas as crianças que ficam mais velhas. Ah, é. Eu já tinha algumas máscaras. E ele falou, você não percebe. Mas ela não sabia, né? Não sabia. Aí ele chama ela pra razão, né? Você não percebe que tá acontecendo com você também. E ela fala, não. Acontece às vezes. Ele fala, todas as vezes, Miri. E ela, não. É só de vez em quando acontece. Eu falo, não. Não é de vez em quando. Tá acontecendo com você agora. E ele puxa a mão dela e ela tá com ela. Puxa a mão dela e o braço. E aí acho que é a hora que a Miri... Opa! Eu sou a próxima. Eu sou a próxima. É o estrategama que ele usa pra persuadir ela. Pra dizer onde é que tá a Janice. É. E nisso a Janice tá sendo... É... Ela tá amarrada. Sendo presa pela criançada. Pela criançada. E a criançada já se explica. Sabe? E o legal é que a criançada se explica. Não. Vocês vão fazer mal pra gente. Vocês são mal. Mais ou menos como... Isso é uma referência que... Meu. Bateu na hora. Que foi colheita maldita, cara. Na hora que eu vi... Foi uma puta de uma referência. Adulto é ruim. Adulto tem que ir pra fogueira. Outra referência de criancinhas... Uou. E toda vez que elas aparecem... Toda... Quando elas apareciam todas juntas. Elas estavam quietas ainda. Cara... Eu falei... Nossa! E aí você... E eu me lembrei, gente. Particularmente. Porque eu já vi com meu filho algumas vezes. Que ele adora. Do Peixinha. E ele sozinho. Revoluciona o jardim de infância. Na verdade ele nem precisa de outras crianças, né? Peixinha. Porque criança é uma coisa tão boa, né? Ah, mas o Peixinha é o Peixinha. Não, mas tem um monte dessas crianças. Tipo o Denis ou... O Pimentinha. O Denis ou o Pimentinha ou... Gente, crianças são seres humanos também, né? Porra. Eles vão fazer merda. Eles vão fazer coisa legal também. Mas tem muitas histórias... Eles vão fazer coisa legal também. De crianças que são... É... Endiabradas, assim, né? Que tocam terror em tudo. É, o Exorcista foi um filme feito dentro dessa temática, né? Realmente é uma criança endiabrada. Ok. Eu não assisti. Não posso comentar. Deus do céu, Docinho. Quando você quiser ficar com a história... Não assisto nada de terror. Eu assisto. É ótimo. Olha... Pode ir, pode ir. Não é terror, Docinho. É um documentário. Pã, pã, pã... Aliás, só coisa ruim aconteceu com a equipe da Free Film. Só coisa ruim, cara. Menos com o ator principal. Linda Blair. Linda Blair tá de boa, hein? Linda Blair tá de boa, hein? Do Scream. Mas, cara, foi ela que fez o contrato, né? Então... Mas, Anderson, não. O Scream. É. Enfim... É... Depois eu te conto. Eles vão... E eles tão lá... As crianças... As crianças tocando terror lá no... Na escolinha onde eles tão lá e tal. Terror na escolinha. Terror na escolinha. Terror na escolinha. Que infância. Que infância. Nessa, a Miri... Fia a cabecinha assim pra dentro, assim... Dando... O que que tá acontecendo? E... Não, gente. A gente precisa voltar um pouquinho. A gente precisa voltar um pouquinho. Porque antes disso... Antes da Janice ser ratada... Literalmente antes... Teve o negócio da vacina? Eles descobrem... O soro. Não, não o soro. Eles descobrem o que que causa a doença. Porque eles estavam mexendo nos arquivos. Verdade. Eles descobrem... É isso aqui que desencadeia a doença. Né? E aí a Janice, de novo, ela... Opa! Então ela fala... Agora a gente tem uma... Tem uma esperança, né? E o... E o... Ele fala... Ele faz uma frase que eu acho ótima, assim. Ele fala... Pelo menos agora é uma corrida. Né? Eu sei pra onde eu tenho que correr. É só eu ser rápido. Putz, é genial, cara. Né? Antes eu não sabia pra onde eu tava indo. Agora eu sei pra onde eu vou. Tem um ótimo, né? É só uma questão de ser rápido mesmo, né? É uma corrida. E o dilema principal também é... Eles sabem o que é, mas eles não sabem a proporção. Eles têm que tomar aí. Querido ou não, um veneno e um remédio... É só uma questão de proporção. É. Eles têm uma... Eles têm uma frase... É... Cadê, cadê, cadê? Bom, eles falam... O Spock fala, né? Que na proporção errada, esse... Na proporção errada, isso pode ser um veneno... Não, pode ser um pote cheio de morte, né? A beacon full of death. É. E... Enfim... Aí sim, é... Ah, aí nessa hora o Kirk ainda fala... Então tudo que vocês precisam é... É... Reverter o processo e tal, não sei o que, blá blá blá... E o McCoy fala assim... Mas só isso, Capitão? A gente tem só cinco dias. É, a gente tem cinco dias. Porque o McCoy, eu acho que ele é mais sarcástico de todos. Já é questão de horas do campeonato. Acho que essa frase foi antes, né? Enfim... Bom, a Janice tá lá e a Miri enfia a cabecinha pra dentro. Com aquela cara de cachorro sem dono, né? Cachorro sem dono e tal... Aí... O Janice fala assim... O que que aconteceu, Miri? Tá... Tá estranho aí? Tá não sei o quê? Nessa o Kirk já... Não, não. Tem um diálogo antes. O que eles falam? Ele fala... Por que que você demorou muito... É... Tanto, assim... É... Você tomou uma decisão? Ela fala assim... Tomei. E aí ela abre a porta. Ah, é... Boa. Tomei. Tá o Kirk lá. E... Você não tá mais do nosso lado? Alguma coisa assim. É. E o Kirk entra... Todo heróico, assim. Kirkico, né? É. Da forma mais kirkica possível. Aí a Janice fala... Bom, o Kirk chegou. Tô salvo. Vai resolver a situação. Não tem mais... Beleza. Não tem mais erro. E aí o Kirk vai... Vai pro Janice e vai... E fala... Eu preciso dos... Ele vai comentar mesmo assim... Olha, eu preciso dos comunicadores de volta. Porque a gente tá brigando contra uma doença. E... O nosso tempo é curto. E essa doença também vai pegar vocês hora ou outra. Então a gente tá querendo não só nos salvar, mas salvar vocês. E fora isso, vocês estão ficando sem alimento. Que eles descobrem de alguma maneira lá que eles estão... Que as crianças, enfim, consumiram quase todo o estoque de alimento do planeta. Ou pelo menos a região onde eles estão ali, né? Acho que eles têm um milharal atrás ali. E... Enfim... Mesmo que as crianças mais novas demorem ainda pra entrar na adolescência, elas iam morrer de fome. Sim. Né? Então, ok. A gente precisa resolver isso agora. O fim está próximo, né? De qualquer jeito, o fim está próximo, então... E cada vez que ele fala alguma coisa, tem um moleque chato do caralho... Com um martelinho. Bonk, bonk, bonk. Bonk, bonk, bonk. E também que é uma máxima. Não se dialoga com crianças, né? É. É. Não dá pra ser lógico com uma criança. Não dá. E o Rick tentou ser lógico, né? Sim. A princípio era... Era isso ou era murrões, cara? Simples de falar. Olha, moleque, eu estou precisando do negócio disso, 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 devolve aí e não enche o meu saco. Daqui eu vou embora. Só que... Sim. É a velha... Aí que é legal, porque é a velha questão do adolescente, né? O adulto vem e fala uma coisa, o adolescente vai questionar. Porque é diferente de uma criança também. Eu acho que a grande sacada aí é que tinham várias crianças, mas pouquíssimos adolescentes. E os adolescentes são os que questionam. Exato. Tanto que tem uma hora que... Ah! Você perguntou quem era a filha do Roddenberry, né? Sim. Na hora que eles estão... O Kirk está andando no meio das crianças, assim, não sei o que, você vê que o Jen, ele olha pra uma menina. E essa menina faz assim, ela dá um nodo. Vai. Ok? Assim. E aí que o outro avança em cima com o porrete, né? Essa menina é a filha do Roddenberry. Tá. É... É. 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 Ela que dá o finish, né? É. Cara, era muito filme de terror aquela menina. Essa... Eu esqueci o nome dela, mas a... Bate no meu pai. 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 Você vê que era bem criancinha, né? Você vê que era bem criancinha, né? E ela ficava sorrindo o tempo inteiro, né? E aí o próprio Chatner falava pra... Não, filha. Você não pode sorrir na cena. Você tem que ficar sério e tal, não sei o que. Ela estava sempre com um sorriso indicando de boca, assim, né? Que... Ela tentava segurar, assim, o sorriso, mas não conseguia. Então, por isso que acho que ela estava tão psicopata, né? Porque ela estava meio que rindo, mas sem rir, né? Isso. Mete a porrada no meu pai. Ele não deixou brincar até ontem. Isso foi o que deixou ela mais sinistra, né? De tudo. Foi, cara. Um sorrisinho do mal, assim, né? Pra mim era Children of the Corn total aquilo, cara. Enfim, o Kirk sai sanguentado ali do montinho de criança, né? Sobreviveu, que já é... Sobreviveu duas marteladas na nuca. Ele sai com o sangue da orelha, né? Estourou os tímpanos do Kirk, né? A porrada foi do mal ali. Mas aí... Logo depois disso que o Kirk consegue convencê-las de que elas estavam fazendo a mesma coisa que os... Os adultos estavam fazendo. Essa pra mim foi a parte mais genial do Kirk. Porque ele vai, ele puxa, ele dá um puxão no moleque lá. Moleque até fica desconjuntado. Tem uma menina, ele tá lá no fundo. Tem uma menininha que ele... Meu, ele dá... Dá o punch na menina. Pum! Vai pra lá. Vai pra lá. Ela pega, ela joga. Fica que nem um saco. E aí ele puxa e mostra a mão do menino, a mão do menino cheia de sangue, né? Ele fala, olha aqui quem tá com sangue na mão, né? Aí é nessa hora que ele faz assim. É nessa hora que ele tá ligado. Ele rasga, né? Ah, sim, é verdade. Ele levanta os braços. Ele levanta o tá inteiro marcado de coisa. Ele fala, essa doença tá vindo pra você. Ele fala pro Jenna, ele fala, tá vindo pra você. Você é o próximo. Você é o próximo. Porque ele é o mais velho, né? Aham. E... Enfim, o Kirk... E, meu, o Shatner tá... As pessoas zoam a atuação do Shatner, mas eu gosto, cara. Mas tem uma menina que era mais velha, que era mais velha que ele, que enlouquece. Também. Ah, tem uma menininha antes, no meio do episódio. Ah, mas no meio do episódio isso acontece. E o Kirk dá um... Taser, né? É, ele vai pra Stan, né? Uhum. E a menina morre, né? Ele fala, meu, era pra matar isso. Ele tava no... Foi aí que eles sacaram que matava rápido aquilo. É. Que chegava num determinado momento que ia acabar de qualquer jeito. Enfim, e eu acho que nessa cena o Shatner tá atuando pra caramba, assim. Eu gosto muito do... De como ele... Ele leva a cena, assim. É o Shatner fazendo tudo o que ele quer, né? Rasgando a camisa, gritando, botando tudo pra fora, assim. E... Ele é bom fazendo isso, né? É o Shatner quirkando, né? É, ele é bom pra caramba. Eu adoro essas cenas dele, assim. Quando ele tá o mais... Overacting possível, assim. Eu acho que é quando ele tá melhor. Eu adoro o Shatner fazendo essas coisas. É ele, né? É, cara. É muito bom. É ele sendo ele mesmo, talvez. E... Nessa a gente volta pro laboratório. O McCoy. O McCoy e o Spock. E o Spock dialogando, né? Ó, a gente tem aqui uma... Uma... Um antídoto. Só que a gente não sabe a dosagem. Né? Se depender... A gente precisa... A gente... E aí tem um diálogo ótimo, né? Que o Spock fala pra ele. Mas esse... Esse remédio pode ser mortal. E o McCoy fala. Mas a doença certamente é. É muito legal. Cara, o McCoy, ele tá destruindo esse episódio inteiro. É, esse episódio de McCoy tá ótimo, cara. É, é... Ele... O McCoy testa em si mesmo a vacina. É, agora. É, né? O Spock fala. Não, eu já mandei o... Ó... Enfim, a dosagem pra Enterprise. Eles tão fazendo os cálculos. Eles voltam daqui a pouco com os resultados. E o Spock sai pra fazer alguma coisa. O Spock foi no banheiro. Não sei. Ó, ó. Peraí, McCoy. Vou dar um mijão e já vem. Peraí, vou dar um mijão... Né? Vulcano. Mijão vulcano. Acho que ele deve abrir assim, ó. Deve sair um pinto daqui, ó. Nossa. Tá ligado? Se o coração dele é aqui, o pinto é aonde? Bate no queixo, sei lá. Atrás da orelha. É, enfim. A gente pode discutir o pinto do... Não, eu não quero discutir. Não, o pinto do Spock, mas quem teve bola nessa cena foi o McCoy. Foi o McCoy, é. Bola. Bem lembrado. Justo. E aí, né? Se o Spock vai no banheiro e o McCoy... Humano, como ele é, né? Ele fala, meu... Reckless total. Vou morrer de qualquer jeito, né? Posso morrer daqui a 10 segundos ou vou testar um negocinho, né? É, muitos cientistas já fizeram isso. E ele vai e injeta o negócio nele e o negócio dá um reverter louco, né? O bicho começa a sentir umas... Umas... Dor. Câmbra no coração ali, sei lá o que ele sente. E ele cai... Chorando de dor. Com dor mesmo ali. E ele se chama pelo Spock, né? O Spock! Fiz merda, velho! Daí você ouve o barulho de braguilha fechando, né? Você ouve a descarga e o Spock voltando. A braguilha do Spock exatamente aqui, ó. E... Enfim, o Spock chega ali, né? E... O Spock vê o McCoy no chão, ele vai mexendo o Spock e o efeito do... Do... Nas bolhas azuis sumindo. Isso é muito legal, né? É um efeito simples, mas ao mesmo tempo extremamente funcional, cara. Te vende a ideia de que o negócio tá sumindo e é... Meu... Imagina aqui... Como eles conseguiam vender esses... Esses efeitos que hoje só é feito com CG, né? Ninguém pensa em outra maneira de fazer. Como eles faziam com pouca tecnologia, né? E faziam tão bem, né? O orçamento também, né? Não, o orçamento naquilo ali era tipo... Para a câmera, alguém vai lá, pega uma pinça, tira um pedaço. É isso que eu tava pensando. Na verdade, eu acho que eles fizeram o contrário. Eles fizeram ele sem o negócio no rosto e foram colocando. Depois eles... Funciona. Em ordem inversa. Ah, ok. Mais fácil. Eu acho que foi feito assim. Mais fácil. De olhar assim, eu acho que foi feito assim. Mas pode ter sido ir tirando. Imagina naquela época, cara. Que eu tirando e ia manchar a maquiagem de baixo. É, não tem razão. Eu acho que foi feito inverso. Mas enfim. É incrível como o efeito convence, né? Não, e pra... Antigamente, muita criança e muita adolescência... Pessoas mais inocentes, de uma certa forma, assistiam muito. Então, imagina... A sociedade era mais inocente, né, cara? A sociedade é esse ponto. A sociedade era mais inocente. Então, imagina o pessoal... Uou! Sabe? Uma sociedade que ainda não tinha ido pra Lua. O homem ainda não tinha ido pra Lua. Mas eles estão curando o vírus em outro planeta que é uma cópia da Terra. Podia dizer que o céu era verde e que eles não acreditavam, cara. E aí, o Spock lança uma frase ótima. Ele fala, eu nunca vou entender a mente de um médico. É, eu nunca vou entender a natureza. É uma mente médica, né? Enfim. E... Cara, é muito legal, assim. Porque o Spock fala... Meu, não é nem um pouco lógico o que esse cara fez, mas... Caralho, funcionou, né? E... Ele fala com um tom de ironia, até, um pouco. Eu senti um pouco de... Sério? Ai, ai. Eu senti ele muito, tipo... Ai, ai. Eu nunca vou entender... Eu achei que tinha uma... Um quê de admiração ali, sabe? É, então? Meu, olha que bolas que esse cara teve. Eu também senti isso. Né? É um... Eu acho que foi de admirar o que o cara tava fazendo ali mesmo. De... Meu... Corajoso pra cacete. Pô, né? É bem um pouco lógico que esse cara foi lá e fez. Não. Bolas não depende de lógica. Né? Exato. Bolas depende de bolas. De bolas, né? E... Enfim, nessa chega o Kirk com a criançada toda, a menina no colo. Tipo... Tipo o tiro no jardim da infância, né? Só que ao invés de Schwarzenegger, a gente tem o William Chapner. Who is your daddy? Get down! Get down! Get down! Choppa! Desculpa. Eu tinha que fazer isso, cara. Get down! Get down! Get down! Ou ele é um alien mesmo. Ou um alien, cara. É, enfim. Imagina ele como Borg. We are Borg. Porque todo Star Trek tem alguns estereótipos, né? Em um dos estereótipos, toda tripulação sempre tem alguém com um sotaque estranho. Schwarzenegger, por favor. Star Trek. Você já foi, né? Você já foi governador. Governador. Governador do futuro. Tira no jardim da infância. Grávido. Grávido. Grávido, boa. E... Irmão. E Mr. Olympia durante seis anos consecutivos. Mr. Olympia. Por favor. Seis anos? Seja capitão da Enterprise. Alguns, né? Acho que... Seis anos, cara. Seis anos consecutivos. Ou cinco, mas enfim. Mais de um. Para pra pensar. Mr. Olympia é o campeonato... Do campeonato, né? Dos campeões. Dos que já são o Mr. Universo. Só... Pra entrar no Mr. Olympia, você tem que ter sido o Mr. Universo. Então, é só a nata da nata da nata. O cara foi campeão consecutivo durante mais de quatro anos, vai? O Coleman também foi, né? Aquele policial muito louco. O ombro dele é o tamanho da cabeça dele. Esse pá. Meu... Chazenegra é o cara, meu. Capitão da Enterprise, por favor. Paramount. Faça isso. Faça acontecer. A ideia é minha, mas faça acontecer. Eu dou de graça a ideia. Por favor. Shoot the Pfizer. Shoot the Pfizer. Imagina. Isso seria legal. Bem-me-a-pa, escuta aí. Seria ótimo, hein? Então, no fim das contas, esse episódio acaba num... High Note inacreditável, né? Sim. Porque nenhum Richard morre. Exato. Todos são curados. Acaba tudo bem no episódio. É porque eles estão ficando azuis. É. E eles já estão... Já corta... Eu senti falta de uma coisa, assim. Eu senti falta de uma despedida da Miri, assim. Com o Kirk. Um beijinho. Sim, sim. Abracinho. Não tem uma separação dos dois, né? E o povo sabe se tem resolvido isso. Como o Charlie, ele... A primeira paixão dele é a Janice. O Kirk é a primeira paixão da Miri. E o Charlie teve uma despedida, né? Da Janice. A Miri não teve. Não, mas pelas notas da federação, a Miri, misteriosamente, está grávida depois desse episódio, né? Não. Não. Eu conto uma história depois que... Por quê? É verdade. É verdade, Jax. Porque o Kirk nunca se mete com mulheres mais velhas. Puta. Ele falou isso. Foi genial, cara. Ah, mas acho que o Scott... O Scottie que falou... Olha, o Scottie, não. Foi o McCoy que falou que ela, tecnicamente, era mais velha. Ou foi o... Não, não. O McCoy fala isso antes, no meio do episódio, pra Janice. Mas a Janice, quando ele está na ponte, já, de volta, na cena de fim de episódio, todo mundo na ponte, feliz da vida... Já está tocando o tema, já a Janice fala, então, Capitão, ela... A Miri, ela te amou de verdade, né? E o Kirk... Não era bem mulher, mas não era mais criança. É. E o que ele que fala é... Eu sei. Eu não caminhei com a mulher. Não, mas primeiro que fala, eu sei. Eu até não sei isso aqui também. Primeiro ele concorda. Ele fala, puta, é verdade. A Miri, foi a primeira paixão da Miri, né? Será que ele falou, puta, eu sei. Droga! Não, e aí ele fala, pô, eu sei, né? E aí, obviamente, é o Kirk que ele não podia deixar de... Doar. De sair por cima disso, né? E ele fala, não, mas eu nunca me meto com mulheres mais velhas. O que é de uma sutileza exímia também do roteirista, né? Que é o Adrian Spies, né? O roteirista que a gente falou até agora. Que, pô, fica... Ele deixa no ar até o último segundo. Será que o Kirk catou essa mina ou não, né? Fica ali, porque tem o clirinha de romance entre os dois e tal. Tem ela enciumada, tem tudo do romance. Na hora que eles sumiram, os dois... Os dois somem da tela. Tô brincando. Enfim, você tem tudo... Foram cagar com o Spock. Ah, sim. Tudo de um romance tá construído ali. E fica no ar. Será que esse romance existiu ou não existiu? E no último segundo, ele acaba com uma frase dessa. Não, eu não me misturo com mulheres mais velhas. Não me meto com mulheres mais velhas. Não me envolvo com mulheres mais velhas, né? Botou por terra toda a teoria da Lolita. É. Ele pegou Warp One aí? Certamente, né? Warp One, não tava com pressa. Não tava com pressa de boa, não. Warp One. E ainda o Kirk fala que ele já contatou a Starfleet. Eles vão mandar professores e psicólogos e, enfim, uma trupa inteira de profissionais pra cuidar dessa criançada. Construir coisas, pegar recursos. Virou Starcraft. Warp One. É. É. Curioso, né? O que será que aconteceu com essa criançada, né? Porque eles têm um lifespan gigantesco. Uhum. Facilmente a gente pode ir pra Next Gen e eles ainda serem pouca coisa mais velhas do que eles tão aí, né? Já tá com uns 18, 20 anos aí. Nem isso, cara. Nem isso. Porque Next Generation são 70 anos depois do Kirk. Ah, é? 70 anos só. Ah, ok. Então eles iam estar... Então eles iam estar... Passou algumas semanas aí. Exato. Eles iam estar a questão de um mês, um mês e pouco mais velhos só. Eles ainda iam ser essas crianças e pré-adolescentes que tão aí. Cacetada. Caramba, né? Imagina o... Enfim, o que aconteceu com essas crianças, né? A longo prazo, né? Uhum. E o Japs tem uma resposta. Por favor, Japs, sua hora de brilhar. Não, que isso me deixou me julgado, cara. Eu faço pesquisa do episódio. Vamos ver se tem matéria relacionada e tudo. Acho que eu não vou mais fazer isso. Eu faço dessa história. E se você não quiser spoiler de novel, vocês já podem dar mute agora. Porque o bagulho é triste. Mas não tem spoiler pra coisa de mais de 10 anos, Japs. É verdade. Tem uma novel... E quando dá mais de 50? 49, né? Também. Então tem uma novel chamada The Cry of the Ones. Que é como se fosse o grito ou o choro deles. O clamando. Que é o seguinte. O clamor. O clamor. Rolou uma rebelião com os educadores. Lá do planeta. Nossa senhora. Liderado pelo Jan. E várias pessoas morrem, incluindo a Mirri. Tadinha. Foi vingança. E quando eu conto isso pro Kierke, o Kierke ficar maluco. O Spock tem que dar um... Uma email nele. Pra o bicho não ficar maluco. Caramba. Eu não sei como acaba porque ele é só a pedra do... Do novel. Da novel. Mas... Cara... Eu vi isso e fiquei muito triste. É. O que... O que... É... Fala de pensar. Quando o episódio começa, né? Que você descobre que as crianças assim que entram na puberdade são afetadas pela doença, enfim. É... A primeira coisa que vem na cabeça, né? Tipo... Mirri vai morrer no final do episódio. É. Eu pensei. Né? A primeira coisa que vem é você tem essa impressão de que a Mirri vai morrer, né? O episódio... Bem se constrói pra isso, né? Porque ela não só tem aquela... Porque seria um episódio triste pra caramba, né? Cara... Sim. Por mais que ela fosse parte daquele planeta, ela... Não que ela fosse se juntar a Starfleet, mas... Ela já não era mais criança. A Kim Darby já tava com uma idade mais... Não era mais criança de 10 anos. Ela tinha uns 20 anos, né? Ela tinha uns 19. 19, 20, sei lá. Então... Sabe? É... A atriz, ela tinha já... Ela já podia participar de outros episódios. Sim. Que nem o Muddy, você falou que vai aparecer de novo. Que nem outros que são atores recorrentes. Sim. Personagens recorrentes. A Mirri podia ser uma que... Sabe? Aquela liga uma vez por mês. Oh, Kirk, tá tudo bem aqui. Sim. Pô, a gente vai fazer um churrasco. Ou enfim... Futuramente... Traz cerveja. Tem um problema nesse planeta e tal. O Kirk volta no planeta pra resolver. Sim. Vai vendo a Mirri se desenvolver socialmente ali. Como que a sociedade tá evoluindo e tal. Sim. Poderia ter acontecido. Essa novel, ela é fanfic, não? Ou ela é oficial? Ah, eu não sei. Ela é apócrifa. Então, não sei se ela é canon ou não, mas... Nossa, eu gosto desse nome apócrifa. Já aqui, ó. Já, você acha que... Não. Não é só uma palavra na semana inteira, cara. Na semana do esquema. É... Eu até dei uma pausinha de um segundo sem ter que falar, né? Apócrifa. Apócrifa. Pô... E é isso. Isso foi Mirri. Um belo episódio. Um belo episódio. Um belíssimo episódio. E aí, Japs? Falando e repetindo o que eu comentei. É... Não mexe com crianças. Não mexe com crianças. Isso é uma... Isso é uma coisa de moral, né? Deixa que os pais dele cuida das crianças. É. Deixa que os pais cuida delas. Porque vocês viram o que acontece, né? É. Uma criança, ela pode ter 300 anos. Então... Nunca se sabe, né? Nunca se sabe. Muito melhor. Justo, justo, justo. Justíssimo. E aí, Japs? Quais são os seus pontos finais do episódio? Falando e repetindo o que eu falei no começo. Crianças são as coisas mais assustadoras do universo. Fato. Ainda. E sério, seus filhos? Não. Crianças em geral. Ah. Você não conhece os filhos dos Japs, né? Você não tem filho ainda. Você que pensa. Eu fico imaginando se rolar um berçário. E acabar a luz desse berçário. O cara vai ser a visão do inferno. Uhum. Espera só um pouquinho, pessoal. Que é... Tá tendo uma convulsão? A outra câmera morreu. Não, não fui eu. Ela foi se despedida já hoje. É a marca fácil que tá acabando a bateria. É. É o holter da Docinho. Que tá bem aí, Docinho? O meu holter tá aqui. Aonde? Mostra pro pessoal aonde é que tá. Fala a verdade, Docinho. Isso é um bip, né? Tem USB aí? Não. Tem um chip. Tem um chip. É da Tinho ou da Oi? Tem um chip. É. Tem um em cada mamilo. Deixa pra lá. Ok. Mas então, eu acho o episódio sólido. Eu acho o episódio bem escrito, bem pensado. Cara, merece o 3,5 sólido, vai. 3,5 sólido. 3,5. Muito bom. Eu concordo com o Japa. Um episódio muito bom. Sensacional, inclusive. Me deu saudade da Terra. Esse episódio me fez ter saudade da Terra. Por isso, os 3,5. Aliás, eu vou dar 3,60. Porque foi o último episódio que apareceu a Yomen, né? Não, ela vai aparecer em um episódio ainda mais. O último que ela filmou, né? O episódio foi gravado antes. Eu acho que ela... Eu não sei se ela gravou alguma coisa depois desse, mas se gravou foi um episódio só. Eu sei que ela foi demitida logo em seguida, assim, por causa desse episódio. Pode ser vento, né? Que cocô, hein? O Roddenberry. Foi um dos últimos. A gente não se sabe se foi o Roddenberry. Existe essa teoria. Não, não. Mas ele poderia ter falado. Não, não vai botar pra fora a Grace Lee. De jeito nenhum. É. Ah, mas quando não quer dois, não brigam, né? Mas ele tava em comando ali, não é? Talvez ela também já não quisesse tanto, né? Participar, estar nesse ambiente. Eu sei que foi... Não, eu sei que foi triste, assim, na vida particular dela, porque ela entrou num processo de depressão, de alcoolismo. Ela teve uma depressão... Eu ia falar. Ela não só teve problema de depressão. Ela teve problema de alcoolismo. Inclusive, os filhos dela falam disso. Sim. É, a vida dela teve uma reviravolta... Total aí, né? Bem, bem, bem drástica aí. Então, acho que teve um peso grande, né? Sim, com certeza. Teve um... E é curioso porque, é... Uns episódios antes, a personagem quase foi estuprada, né? Pelo Kirk, né? Não sei, é verdade. Então... Quase que ele sarrafou ela. Pelo Kork, é. Pelo Kork. É, o Kork quase sarrafou a Yoma. E agora que eu reparei, Kork é rolha, né? Não tem problema, é o Kork, né? É o Kork, mas você não Kork. Oh my... Enfim. Bom, 3.6. 3.6. Essa é a minha média. Porque teve o Pedro Malazarte, teve a criança velha e teve a Yoma, que é sempre muito bom ver ela. E teve close das coxas dela, perto de azuis, né? Meu, eu... Ganha meio ponto aí, né? Preciso pesquisar dos descendentes dela, pra ver se pegaram traços da mãe e da avó, né? Vamos deixar isso pro próximo episódio com as respostas. Porque a gente vai encontrar alguma coisa. Vá a campo e traga nos outros. Sim, senhores. Ou especial, mil likes, a gente posta isso. É, né? É, né? Conta só. Cara, eu gostei muito dessa relação da perda da infância, né? Da perda da inocência, que a gente falou do Senhor das Moscas. O William Goodwin, ele trata isso bastante no livro. O que é criança? O que é adulto? Quem é que define qual a escala? Isso eu achei importante. Eu achei muito legal, porque o clima de planeta devastado e as crianças... As crianças não sabiam da doença. Elas não tinham muita noção da doença. Então, eu ainda acho que tinha uma coisa mais colita maldita aí. Tipo, não, os humanos, os adultos, a gente deu um jeito nos grumps. A gente deu um jeito... Tipo, que deixou o... Pra mim, deixou o episódio bem sinistro. Então, eu vou dar 3,5. Não sólido, mas analógico. Porque... Sólido parece que o... Estado sólido. É. Estado sólido é o contrário do analógico. Ok. Mas... Gostei. É, então... É, válvula e transistor. Ah, tá. Agora eu entendi. Não fez sentido. Justiça. Então, eu gosto bastante desse episódio. Eu... Do 3,5. Sem pensar muito. Sem pensar muito, viu? Ele passou esse tempo inteiro discutindo e não pensou muito. Eu não pensei nada. Porque se eu pensar muito, né? Eu vou acima do pessoal. É, vai ser mais 40 minutos de... Não, então não pensa. De bloco. Não, o que é. Por isso que eu te invejo, docinho. Não vou nem comentar nada sobre isso. 3,5? 3,5. Dei a maior nota por enquanto. Docinho! Bom... É... Eu acho que eu vou dar a maior nota porque eu adorei o episódio muito, 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 muito. Você ficou com ciúme do que? Fala sério. Não, porque teve coisas biomédicas. É. Falou o ácido nucleico. O halter da docinho... Não! Não! Ganhou 7,5 pontos só por ter um... Sabe? Um microscópio. Que coisa linda! Calma, você viu o McCoy e você começou a ovular. Sim, não. Nada mesmo. Tô brincando. Biologia molecular. Nossa, que coisa linda! Isso te fez ovular. Nossa, que coisa linda! Tive isso um trimestre muito lindo. Gostei bastante. Gostei... Teve criança e... Yeeey! Caramba, foi um prato cheiro pra docinho mesmo. Criança, biomédico, Kierke, McCoy. McCoy e Spock. Ah, você não gosta do McCoy? Não, eu gosto do McCoy. Claro. Mas Spock sim. McCoy, além de médico, é um excelente biomédico. Como eu não vou gostar. Qual a diferença que ele é biodegradável? Eu não sei. Ele é bioagradável. Pesquisa no Google. Pesquisa no Google o que é um biomédico. Quantas habilitações... Será um Spock bioagradável? Não. Quantas habilitações o biomédico tem? Quantas? Habilitações o biomédico tem. Eu não faço a menor ideia. Bom, tem de carro, de avião... 35 habilitações. Caramba. Ah, não. Vou estacionar. Desculpa, Jato. Vou dar a nota 3,90. 3,90. Uau. Só pra dificultar o troco. 3,9. 3,9, justo. Ah, agora melhorou. Eu amei. Assim, até hoje... O segundo melhor. Qual foi o melhor pra você mesmo? O... The Cage. Um piloto negado, ok. Porra, é. É, o The Cage foi muito bom mesmo, cara. Foi o melhor mesmo. Eu dei 4,5 pra esse episódio, cara. Com sabor ainda. Eu não lembro as notas. Eu não lembro as notas, mas... Particularmente... Procura é, pessoal. É, enfim. Vocês acham que a gente vai colocar aqui embaixo a nota que eu tô sendo colocada? Não. Não. Ninguém eu sei. A gente não lembra. A gente nem vai guardar recordes. E você, Newton? Então. Pô, é um episódio que eu gosto pra cá. 2,15. É, 0,5. Porque eu sei do que Star Trek é capaz. Eu gosto muito do episódio que vai ser a menor nota. Não, é um episódio que eu acho super bacana. Eu adoro o... Acho que o Makói tá ótimo nesse episódio. Todo episódio que o Makói tá ótimo, eu acho ótimo. O Makói é forte, cara. É o meu preferido, talvez. É. Olha, eu... É a trindade aí, né, cara. Os três... Quando você tem um episódio com os três, que os três tem participação, acho que é um episódio campeão. Porque você... Mesmo que você tenha um roteiro mais fraco, só a interação entre os três... Já dá um episódio. Já é muito boa. Já dá um episódio. É. Então... Você tem um episódio que você tem... Você tem a trindade máxima de Star Trek ativa ali, é sempre campeão. Como... Como dá certo eles, né? Eles são muito bons. Muito bons. É... Uma coisa que eu percebi é que os episódios sempre estão bons quando o Kirk bebe com o Makói, ou quando o Kirk joga xadrez com o Spock. É, ok. São episódios bons. É o... É o... Quality time deles, ó. Deve ser. O Spock é um xadrez 3D. O que será que o Spock e o Makói fazem juntos, né? Meu Deus. É uma ótima pena. Só com o Jess. Se pá. Eles jogam aqueles damas com shots de tequila, né? E vai virando. O Makói, precisamos dar aquele nosso tempinho juntos. Daí eles vão pra um bar de step cheese. Nossa. Não, acho que eles vão pescar ou andar de moto. Também. Piscar é bom, cara. Andar de moto também. Também. Piscar. Faz as duas coisas ao mesmo tempo. Será que eles estão dos peixes, não? O barulho da moto? Enfim. Born to be Vulcan. Born to be Vulcan. Ok. A rota 3566 da galáxia. E, pô, eu gosto muito da personagem da Miri. Eu acho que é uma personagem absurdamente bem construída. Absurdamente bem desenvolvida. Tanto pela atriz, quanto pela direção. Eu acho que é um episódio que tem seus charmes de diretor, assim. O diretor, como é que se chama? Vincent Everty, né? Evite. Evite, é. Ele... Puts, tem cenas ali que deu um show de direção. Assim, realmente, deveria, deveria... Esse episódio deveria ser citado em algumas aulas de direção em faculdades por aí, viu? Achei muito bem dirigido o episódio. Muito sutil dentro de um tema que até é... É sutil, né, cara? Não, o tema... Você coloca a Miri, uma adolescente, se apaixonando por um adulto. Uma mulher. É uma criança que não é mulher. É uma criança que não é mulher ainda, não é mais criança, enfim. É o lindo. Tendo essa primeira paixão. Tendo esse primeiro... Esse... Esse... Esse primeiro... Essa primeira resposta física de... Hormonal, né? De crescimento hormonal, enfim. Já é um tema que é difícil de tratar hoje em dia. A gente tá em 2015 pra 2016. Hoje em dia é difícil de tratar um tema desse. Tem filmes que se propõem a tratar esse tema e erram grosseiramente. É. E você tem um... 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 Uma série, um episódio na década de 60 que conseguiu tratar com uma sutileza... Exímia. 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 A média de Star Trek. Então... Tá na média... Na média numérica, mas... Isso é muito chato, né? Não é, cara. É que tem alguns episódios que são umas... Umas obras primas, assim. Você olha e você fala... Nossa. Nessa temporada mesmo a gente vai encontrar uma delas? Vai, cara. Vai. Esse episódio tem um... Talvez... Essa temporada, talvez seja... Nesse episódio específico, seja a nota mais alta que eu vou dar na série clássica. Nossa. Uau. 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 É um... Puto episódio, assim. Eu... É... Eu tô indo de... De memória de coração, assim. Que é um episódio que eu gosto muito. Os fãs gostam muito. É... Eu... Que é um crossover com Star Wars, porra. É. Eu nunca parei pra fazer uma análise fria do episódio como a gente tá fazendo aqui agora. Talvez assistindo o episódio mude a minha visão. Parece... Mas... Mesmo assim é um episódio que com certeza vai ser muito bom. O que que é? Aparece o Khan com Darth Vader num bar de striptease. Porra. Quase isso. Comendo churrasco, espetinho. Olha... É... Provavelmente vai ser a minha nota mais alta da série clássica. Cacete, cara. Eu acho um puto episódio. Mas... E Miri não tá nesse patamar de episódio, mas eu acho um episódio muito bom. Vou nos três e meio, que é a média numérica, acima da minha média. E um pouquinho abaixo do que a docinho deu, porque... E ele também. Você também? Um pouquinho... Quase. Mas é só um pouquinho... Eu vou dar três e cinquenta e cinco. Ou seja, a média final, pessoal, três pontos, sessenta e dois e setenta e cinco. E... Não... Depois eu vou calcular pra ver se tá certo isso aí, viu? Por favor, perca esse seu tempo de vida. Hã? Eu tive motivos pra dar até nota maior. Mas eu me contigo. Ok. Por causa do triciclo quebrado. Não que a gente gaste nota, né? A gente tem um número máximo de nota que a gente pode dar por temporada, né? A gente pode dar... Eu vou dar 18.5. Meio já, cara, e eu tô com medo de ver alguma coisa que eu faço do físico agora. É, exato. Esse é o meu medo, já. Mas eu acho que eu ainda vou dar um dois já, né? A gente vai acabar dando um dois. É, olha... Tem episódios ruins. Toda série tem episódios ruins e tem episódios excelentes. É, tem um equilíbrio, né? Na verdade, não, né? Mas Star Trek, assim, num geral, é conhecido por ter episódios excelentes, né? Ok. Então... Quando tem um episódio ruim, a gente fala... Puta, ok. Que estranho, né? Esse é o bicho... O patinho feio, realmente, né? E o que a gente espera do próximo episódio? Ah, o próximo episódio... O próximo episódio, o Dagger of the Mind. Uh... Ok. Ele é bonito. É, eu gosto também. Esse episódio vai ser... Vai ser bacana. O punhal na cabeça. É. Olha, esse episódio a gente tem... A gente tem uma coisa sacaneando o Kirk. Grandão. Grandão. Nossa. Opa, que genial, hein? Que mais a gente tem... A gente tem... Que chega segunda logo. Pô, e a gente tem um... Um antagonista aí que tem... Que é bem ambíguo. Nossa. O David Bowie vai aparecer. 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 Não, a gente tem um antagonista bem ambíguo. Não, aquilo não é ambíguo. Cara, aquilo não é ambíguo. É um antagonista legal que... É tipo o Mormaço, né? Não parece mais queima. Parece, mas queima. É, depois a gente... Tem umas reviravoltas aí no meio do roteiro. O próximo episódio é bem legal. Dagger of the Mind. Aqui no Brasil, não lembro como é que veio. Veio... Punhal Imaginário. Ah, bom. Achei que ia ser... A gente sabe que é literal. Spoiler do nome. Faca na caveira. Oi? A gente sabe que não é mais literal, então. É. É faca na caveira. Spoiler... Spoiler no nome, sabe? É. Puta, tradução tem muito disso. Tem. Mas é isso aí, gente. Obrigado mais uma vez por acompanhar a gente. Obrigado, pessoal. E até semana que vem. E até semana que vem. Depois de ir. Depois de ir... Assim. Não conseguimos mais. Minha. Crenha. Mais. Tem. Tentou. Então... Tentou.